Amém. A presença dos senhores vereadores. Vereador Fábio Antônio, vereador José Mauri, vereador Celcinho Bar, vereador Pedro Graça, vereador Saulo Correia, vereador Ailton Batista, vereador Bernardo, vereador David Nogueira, vereador Eduardo Ávila, vereador Eduardo Rank e vereadora Fabiane Vasconcelos. Está em discussão a dispensa da leitura da ata da sessão do dia 25 de novembro. Em discussão, não havendo nenhum vereador querer discutir, passa ao regime de votação. Os vereadores que concordam com a suspensão da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura de ofícios. Ofício 780, barra 2021, devolução de leis. Lei número 3.321, 2021, do vereador Ailton Batista Fabiane Vasconcelos. Adaptações em empresas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Lei 3.323, vereadora Fabiane. Adaptações e identificações não residenciais. Lei número 3.225, vereador Eduardo Ávila. promoção de saúde bucal. Oficio 789, ofício 790, ofício 791, ofício 792, ofício 792, 793, sendo que o 789, 790, 791, 792 são respostas de requerimento. E os ofícios 793 e 788, substituto mensagens referentes à LDO e à Lei Orçamentária Anual. Oficio 787 também é um substitutivo ao Plano Plurianual, PPA. Leitura de projeto, projeto de lei ordinária, a vereadora primeira secretária chegou, vou passar o serviço para ela. Boa noite a todos. Dando prosseguimento à sessão dessa noite de hoje, projeto de lei ordinária nº 110, de 2021, mensagem 57, disposto à abertura de crédito especial até o valor de R$ 126 mil e da outras providências. Temos a honra de submeter e levar a consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo. O presente projeto de lei tem por finalidade atender os anseios da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando 691, de 2021, que originou o processo administrativo 24-070, visando a abertura de crédito especial no valor de R$ 126 mil, para atender as demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública causada pelo Covid-19, conforme portaria. Nesse contexto, em virtude da necessidade de executar o objeto acima elencado, entendemos que o poder público não pode se excusar de seu agir, sendo necessário abrir crédito especial, o que fazemos solicitando a autorização da Segreja Casa Legislativa, através do anexo projeto de lei. Dispensando as maiores justificativas, pela própria clareza da proposta, submetemos o projeto de lei anexo à consideração do plenário da Segreja Casa Legislativa, confiante que o assunto merecerá de V. Exª, dos dignos vereadores, a habituar a atenção com o que trata as matérias de nosso município, o que fazemos com o pedido de urgência, na forma do artigo 51, por tratar-se de serviço público relevante. Aproveitamos a oportunidade para reiterar as V. Exª e proteger elevada a preço. O projeto de lei ordinária que dispõe sobre crédito especial será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei ordinária número 111, vereador Eduardo Ranck, cria o Dia Mundial do Antigomobilista em Valença. Dia Municipal. Ah, desculpe. Não. Fica instituído no âmbito do município de Valença o Dia Municipal do Antigomobilista, a ser conmemorado anualmente, no dia 15 de dezembro. Para a realização do Dia Municipal do Antigomobilista, poderão ser realizadas parcerias com secretarias municipais e demais órgãos públicos, poderes legislativo, executivo, órgãos de classe e iniciativa privada. Bem como poderá ser fechada uma rua da cidade para a realização de eventos e exposição dos carros na citada data comemorativa, desde que previamente solicitada e aprovada. Eventuais despesas com a execução do presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições encontradas. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Dia Municipal do Antigomobilista em homenagem aos colecionadores e apreciadores de carros antigos. No município de Valença, temos um clube denominado Carburados, este que nasceu como grupo há sete anos. Porém, no dia 15 de dezembro de 2016, o grupo transformou-se oficialmente em clube. São sete anos de existência, cinco anos como clube oficial e três anos de filiação à Federação Brasileira de Veículos Antigos. Atualmente, sua apresentoria é composta pelo presidente Wendel Rocha, Antônio Merrias e diretores Elzer Flávio, Fernando Miguel, Getúlio Farina e Cephas Farina. Certo de que tal cultura vem crescendo na região, devendo ser estimulada até mesmo pois fomentam o comércio local e o turismo, quando dá possibilidade de realização de eventos oficiais com apoio do município. Sala das Sessões, 30 de novembro, vereador Eduardo Rã. O projeto de lei do vereador Eduardo Rã será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 14, vereador Jair Reinaldo Alves Bastos, concede o título de cidadão valenciano ao senhor Marques Rodrigues Lemos, conforme o artigo 164, inciso 2 e 166 do regimento interno. A Câmara Municipal de Valença resolve. Fica concedido o título de cidadão valenciano, conforme o artigo 164, e do regimento interno da Câmara Municipal, ao senhor Marques Rodrigues Lemos, a entrega do título de que trata o artigo 1º dessa resolução, parcial em sessão solene, em dia, hora e local, e serem fixados pela presidência dessa igreja casa. Artigo 3º. Essa resolução entrou em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Advogado formado pela tradicional Universidade Santa Úrsula, casado, pai de três gêmeos, Marques Rodrigues Lemos, tem uma história constituída nos debates da Polícia da Baixada Prominense. São mais de 30 anos de dedicação à região onde nasceu, cresceu, fez família e iniciou a sua vida pública. Herdou do pai o gosto pela militância, a convicção de que a política, acima de tudo, é um instrumento de transformação social. Marques inquietava-se com as desigualdades, não se conformava com o abandono que estavam relegados os moradores da região e sonhava com mudanças. Para tornar a realidade seus sonhos, fez as atividades políticas sua razão de viver. Foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de queimado por duas vezes. Na primeira, em 2008, obteve 44% e 46% dos votos. Na outra, foi reeleito com uma marca histórica, 93% dos votos válidos. Era a consagração quase unânime de uma caminhada inteiramente voltada aos interesses populares. Queimados queria mais Marques. A história da cidade está definitivamente associada às transformações empreendidas por Marques e seu grupo político. Os números fartos até essa mudança de patamar socioeconômico do município. 34 novas indústrias, 3 mil novos empregos e investimentos privados, de 1,1 bilhão, além de 750 milhões em obras do governo do Estado da União. Nunca a cidade havia assistido algo parecido. A receita orçamentária mais do que dobrou, passando dos 30 milhões, dos 300 milhões. A arrecadação do CMS também disparou e o ICS triplicou. As mudanças foram tão expressivas que logo trouxeram reconhecimento público. Em 2018, Marques sentiu a necessidade de ampliar seu trabalho para todo o Estado do Rio de Janeiro. foi eleito deputado estadual com 59.672 votos. Na Alerte, destacou-se por ser um parlamentar mais atuante da Casa até licenciar-se do cargo para assumir a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. Teve participações importantes em comissões permanentes, comissões especiais, comissões parlamentares de enquete, entre elas a presidência da CPI do GAS e as relatorias da CPI da crise fiscal e da energia elétrica. Entre as principais conquistas do seu mandato estão a construção e a manutenção do Hospital Maternidade de Queimados, a construção de uma escola técnica na cidade, a autoria da emenda constitucional que criou a política penal, a polícia penal no Estado e emendas orçamentárias para a implementação do programa Segurança Presente em Queimados e em Nova Iguaçu. Já à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, apesar de poucos meses no comando da pasta, Marques já tirou importantes obras do papel, como o Museu da Imagem e do Som em Copacabana e a reativação do teleférico do complexo do Alemão. Lançou o maior programa habitacional da história do Estado do Rio de Janeiro e reiniciou obras que estavam paradas em diversas regiões do Estado. Esta honraria, concedida por esta Casa Legislativa, tem farta razão de ser a medida que contempla uma pessoa que, mesmo não sendo natural de nossa cidade, contribui de forma significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Valença no cenário regional e estadual. O título de cidadão valenciano equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa graciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Por todo o exposto nas biografias que acompanham este projeto de resolução, proponho que passamos justiça a um homenageado, concedendo o título de cidadão valenciano. Diante do exposto em face do mérito do nosso homenageado, que tanto just faz a distinção que pretendemos otorgar, quanto com a aprovação de meus novos padres. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador José Reinaldo Alves Bassi. Projeto de resolução 14, de autoria de vereador que vos fala, será encaminhado à comissão de constituição e justiça. Comunicamos que o senhor Adriano Novaes não virá na noite de hoje em razão de problemas particulares. Sendo assim, passo a leitura dos pareceres. Aparecer em conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, referente ao parecer emitido pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão do plenário por unanimidade, acordam pela emissão de parecer prévio, favorável, com ressalva, determinação, recomendação, comunicação e arquivamento nos termos do voto do relator. Vereador, relator, Bernardo Machado, em conformidade, vereador David Nogueira e Eduardo Ávila, David Nogueira, presidente, pela ordem, meu voto é contrário ao parecer. Tá. As comissões compreendem a aprovação, com ressalva, das contas do prefeito municipal, que se dá em virtude de algumas recomendações constantes no relatório. Voto do conselheiro relator, ilustríssimo senhor, doutor Marcelo Verdini Maia, do Tribunal de Contas, utilizados em tótono pelo relator. Voto. Por esse motivo, as comissões conhecem do parecer do relator vereador Bernardo Machado e emitem parecer favorável, ratificando o relatório emitido pelo Tribunal de Contas, a confecção de decreto legislativo, pela aprovação das contas com ressalvas. Assinando os vereadores Bernardo Machado, vereador Eduardo Ávila e vereadora Fabiane Vasconcelos. Fica marcada a discussão única e votação dentro da hora do dia e da noite de hoje. Leitura de vetos. Leitura de veto ao projeto de lei ordinária número 86 que institui o passaporte municipal da vacina contra o Covid-19 em Valença, apenas durante o estado de pandemia e da outras providências. Razões do veto. manifesta inconstitucionalidade. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa igreja-casa legislativa proceder a sua apreciação para que, em havendo aqui, a essência de vossa excelência seja mantido presente. Cuida-se, como se vê, de norma que dispõe sobre a utilização de espaços da cidade... Não, isso é tudo. Está fora de obra. Espera aí. Isso. É o mesmo. Não entendi. É. É esse aqui. Isso. Expomos nessa oportunidade as razões do veto a fim de que possa essa igreja-casa legislativa proceder a sua apreciação. Cuida-se, como se vê, de norma que institui o passaporte municipal da vacina contra o Covid-19 em Valença, apenas durante o estado de pandemia e da outras providências. De início, cumpre ressaltar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu por unanimidade a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidarem da saúde, dirigirem o sistema único e executarem ações de vigilância sanitária e epidemiológica nos termos do artigo 23, inciso 2, 198, inciso 1 e 200 da Constituição Federal de 88. Os ministros declararam que estados e municípios têm poderes, inclusive, para decretar quais serviços são essenciais durante a pandemia, determinando quais setores não devem paralisar suas atividades. Já o ministro Alexandre de Moraes apontou ainda que a questão não exclui a competência dos governadores e prefeitos de também estipularem por decretos quais são os serviços públicos e atividades essenciais que esses gestores públicos entendem importantes. Nessa seara, por meio da medida cautelar, suspendeu a decisão proferida no agravo de instrumento, entramos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de modo a restabelecer a plena eficácia do decreto 49.335 do prefeito do Rio de Janeiro até a anterior decisão. Depreende-se da decisão supra ser imprescindível a fundamentação técnica e científica para matérias desse tipo. A adoção de medidas sanitárias quanto ao controle do passaporte de vacinação exige uma atuação constante do Poder Executivo por meio de seus órgãos que fiscalizam e realizam as análises do avanço da disseminação do vírus por meio de estudos técnicos e científicos conforme definidos pela Anvisa. é oportuno citar a lição do saudoso professor Eli Lopes Meirelles. A administração municipal é dirigida pelo prefeito que une pessoalmente como chefe do executivo local comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do município auxiliados pelas secretarias municipais ou diretores de departamentos conforme a organização da prefeitura. Senão bastante, o projeto de lei causa ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, precaução e prevenção. Sobre o tema, já é conciliada à jurisprudência do STF ao declarar inconstitucional leis que visem restringir a função do Poder Executivo de adotar medidas concretas para a execução de políticas públicas. As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo e incluindo a definição de políticas públicas importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os poderes. Com tais razões, à vista de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa demonstradas os óbvios que imperem a sanção do texto aprovado por essa Igreja Casa Legislativa, o Prefeito Municipal de Valença, no uso de suas atribuições legais com fluxo no artigo 52, parágrafo 1º, artigo 69, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, venha apresentar veto total ao projeto de lei número 86 de autoria do vereador Eduardo Rank, assim devolva a matéria ao necessário reexame dessa Igreja Casa de Leis no aguardo de que a partir da nova apreciação as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Valença, 18 de novembro de 2021, Luiz Fernando Portado da Graça, Prefeito. Agora, leitura de veto ao projeto de lei número 82, arte do grafite, vereador Euto Batista. Expomos nessa oportunidade as razões do feto. Cuida-se, como se vê, de norma que dispõe sobre a utilização de espaços da cidade para a arte do grafite, em que pese a competência local o projeto de lei sobre análise e atribuições ao Poder Executivo e seus órgãos, uma vez que determina o prefeito realizar a recomendação da matéria para a sua operabilidade, além de efetuar a emissão de guias de autorização, controle e fiscalização para a prática do grafite, o que, por certo, mal fere o artigo 49 e 3 da lei orgânica. Portanto, tem-se a proposição e análise viola o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 5º da LOM e da Constituição do Rio de Janeiro. Quanto o Poder Legislativo Municipal edita projetos de lei dispondo sobre atividades administrativas, essa situação invade, indevidamente, esfera que é própria da atividade de administração pública, violando, assim, o princípio da separação dos poderes. Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça no julgamento da ADIM assim ementada. Com tais razões, a vista de inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa demonstrada os óditos que impedem a sanção do texto aprovado por essa igreja e a casa legislativa, o prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Portado da Graça, no uso de atribuições legais com fluxo no artigo 52, parágrafo 1º e artigo 69, inciso 4 da lei orgânica municipal, venha apresentar veto total ao projeto de lei nº 82 de autoria do vereador Ailton Batista. Assim, devolvo a matéria ao necessário reexame dessa igreja à casa de leis no aguardo de que, a partir da nova apreciação da razão representada, possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. 25 de novembro, Luiz Fernando Portado da Graça. O veto fica marcado a sua primeira discussão para a próxima sessão. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 365 de 2021, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo, à vereadora Fabiane Vasconcelos, nusas prerrogativas na forma regimental, ouvido do outro plenário dessa casa legislativa, requer o encaminhamento do presente requerimento ao excelentíssimo prefeito Luiz Fernando Portado da Graça e para o secretário de Cultura e Turismo, senhor Hélio Suzano, solicitando informações sobre o fechamento do túnel Maria Noçar, túnel que chora em conservatória. considerando as diversas solicitações já feitas por esta vereadora, considerando a entrega ao governo municipal do documento Co-criação, Direcionamento Estratégico do Turismo em Conservatório em 28 de setembro de 2021, considerando o apelo feito em transmissão ao vivo pelas redes sociais em 12 de novembro de 2021, direto do túnel, considerando a segurança dos moradores e turistas que temem por suas vidas ao trafegar pelo túnel, considerando a visitação e a contemplação da ornamentação do túnel para o Natal iluminado. Solicitamos informações sobre o fechamento para o tráfico de veículos no túnel que chora em conservatória. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereadora Fabiane Vasconcelos. Requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos, a ser encaminhado ao secretário de Cultura e Turismo Elio Suzano sobre a possibilidade de fechar o túnel em conservatório. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de discutir. Vereador Fabio Antônio, fica marcada a próxima discussão para a sessão de quinta-feira, dia 2. Requerimento nº 366, de 2021, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo, à vereadora Fabiane Vasconcelos, no uso das prerrogativas e na forma regimental, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento do presente requerimento ao ilustríssimo secretário municipal de assistência social, senhor Rafael Oliveira Tavares, para que preste as informações abaixo referentes à prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas de mortuário para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social neste município. Número 1, o que que compreende o auxílio funerário prestado por esta secretaria? Número 2, em média, quantos auxílios são prestados por mês? Número 3, qual o valor pago por cada auxílio prestado? Número 4, qual a origem da verba para o custeio desse auxílio? Justificativa, no último dia 19 de novembro de 2001, o senhor Sebastião Hermógenes, carinhosamente chamado de Mocotó, morador do distrito de conservatória, veio a óbito e a pedido da família que não tinha como arcar com as despesas do funeral, esta municipalidade prestou auxílio funerário. Porém, para surpresa e constrangimento dos familiares e amigos, o corpo chegou sem nenhum preparo e completamente exposto dentro, inclusive, causando mal-estar a todos. A delicadeza de uma enfeitada ajuda a aliviar a dor da perda. As flores que cobrem o corpo são um sinal de respeito, carinho e cuidado por meio de uma singela durante essas cerimônias, além de auxiliar na aromatização do ambiente. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2001, vereadora Fabiane Vasconcelos. Requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos a ser encaminhada ao secretário municipal de assistente social, professor Rafael de Oliveira Tavares. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1367, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Reinaldo, o vereador Eduardo Rank, que se subscreve no uso de distribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento deste requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize na Secretaria de Saúde as seguintes informações detalhadas de serviços. quanto aos hospitais, hospitais municipais, casa de saúde, unidade de imunização, UBS, ESF, subunidade de saúde, unidade de pronto atendimento de valença. Número 1, favor fornecer nome, endereço, contato e horário de funcionamento de todas essas unidades de saúde no município que se encontram ativas. O vereador no uso de distribuições tem o direito e deveria de fiscalizar, para tanto, requer as informações acima, com o objetivo de realizar visita às unidades para verificação das condições, bem como para poder contribuir com melhoras. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Eduardo Rank. Requerimento do vereador Eduardo Rank a ser encaminhado à Secretaria de Saúde, contendo diversas informações. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa o regime de votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 368 de 2021, excelente senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Reinaldo, o vereador Eduardo Rank, que essa subscreve, nos distribuições legais na forma regimental, artigo 179, seja encaminhado com gratulações nos termos dessa moção de aplausos para a equipe da Secretaria de Administração de Valença, na pessoa da senhora Denise de Jesus Silva Sou. em reconhecimento das suas relevantes atividades exercidas no município de Valença durante o ano de 2021. A Secretaria de Administração, composta pela senhora Denise, vem atuando de maneira exemplar em Valença e região, sempre trabalhando em prol do nosso município. É notável sua proatividade, profissionalismo, ética e dedicação no serviço público, certo de que há muitos anos essa servidora já integra os quadros da Prefeitura. Sempre empenhada em trazer o bem-estar administrativo para o município, bem como enganjada em campanhas sociais e em temas da atualidade. Sua atuação nos últimos anos se mostrou brilhante e digna dessa homenagem. Notou-se que sua unida equipe trabalha com Zé em prol da população, sendo louvável sua conduta, sendo a senhora Denise um exemplo de mulher pública empoderada, bem como as mulheres que integram sua secretaria. Dessa forma, a presente moção de aplausos para a benisão deste órgão municipal é essencial. Após deferimento da presente moção, requer sejam tomadas as medidas de praxe para a ciência do homenagear. Sala das Sessões, 30 de novembro, vereador Eduardo Rani. Requerimento do vereador Eduardo Rani que está em discussão. Não havendo o vereador que ele discutir, passa o regime de votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do meu 369, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador José Amaury Ferreira Lima, nos atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente requerimento de moção de aplausos ao professor Rogério da Silva Tijade. O professor Rogério é casado pai de seis filhos, filho de Robine da Silva Tijade e de João Eduardo. Nascido em 25 de junho de 1931, natural do Rio de Janeiro, residente em Valença desde 1960. Graduado em História pela Fundação Educacional Dom André Arco Verde, atualmente Unifar, em 1970, e graduado em Pedagogia pela Fundação Rosemar Pimentel em 1978. Exército Magistério de 1956, especialista em Administração Escolar, em Supervisão e Administração Escolar pela UFRJ. Pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, pós-graduado em História Social pela Universidade Barão de Mauá, foi professor titular pelo Egrégio Conselho Federal de Educação das Disciplinas História Moderna, História Contemporânea, História do Pensamento Econômico, História Econômica, Política Social e Social Geral e do Brasil, Supervisão de Prática do Ensino de História entre os anos de 1975 e 1979. Foi agraciado com o título de cidadão valenciano em 1991, concedido pela Câmara Municipal e título de cidadão benemérito município em 2003 e ainda foi honrado com moção de aplausos concedido pela Câmara Municipal de Valença em 2010. Exerceu a função de docente titular de Fundações Educacional, Fundação Educacional do André do Verde, atualmente Unifar. Professor de francês pela Maison de France, pós-graduado pela Aliança Francesa, detentor da comenda Perfeito União, detentor da comenda Dom André Erco Verde, detentor da comenda Visconde do Rio Preto, detentor da comenda Marquês de Valença, professor dos cursos da Escola de Guerra, conferencista do Centro Brasileiro de Cultura, membro fundador do Instituto Cultural Visconde do Rio Preto, membro efetivo da Academia Valenciana de Letras, membro do Instituto Histórico de Petrópolis, membro do Instituto Histórico Geográfico de Vassouras, membro do Conselho Monarco da Prosa Monarquia, historiador, pesquisador e escritor. Oportuno se torna dizer que o professor Rogério foi honrado por diversas homenagens prestadas, medalhas e diplomas pelo ex-combatente. Obteve o título de professor enemérico pela Fundação Educacional Dom André Erco Verde. O professor Rogério, durante todos esses anos, militando na área da educação, está na vanguarda do desenvolvimento histórico e cultural do nosso município. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2001, vereador José Mauri Ferreira Lima. Requerimento do vereador José Mauri, contendo moção de aplausos a ser encaminhada ao professor Rogério Tijader. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa o regime de votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 370, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo, o vereador José Mauri, nos distribuições na forma regimental, requer o encaminhamento do presente requerimento de moção de aplausos a Mauro Lúcio Silva Ávila, natural de Valença, nascido em 13 de novembro de 68, filho de Maria Abadia Silva Ávila e Jorge Ávila. Iniciou seu aprendizado de música na Sociedade Musical Progresso de Valença. Em 1987, mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi integrante da Orquestra Sinfônica Jovem Funarte. Graduado em fagote na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduação em Música da Câmara do Conservatório Brasileiro de Música. Atualmente está cursando mestrado profissional Promos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Registro que no período de 2002 a 2010 foi fagotista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É lúcia oficial, profissional especializado em fabricar artesanalmente, consertar instrumentos musicais de corda da firma alemã. Atualmente é fagotista da Orquestra Sinfônica. Inubitável é a importância desse filho de Valença que iniciou seus estudos musicais na Sociedade Musical Progresso de Valença, conhecido de todos os valencianos como Banda Progresso, sendo motivo de orgulho para a nossa cidade que conseguiu vencer as barreiras e dificuldades do interior, conquistando seu espaço na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. É gratificante para esta casa por seu intermédio poder prestar essa homenagem a este brilhante e lúcio profissional que atualmente, mesmo não residindo mais no município, mantém identidade e laços afetivos da sua terra natal à cidade de Valença. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador José Maurício. Requerimento do vereador José Maurício Ferreira Lima, contendo moção de aplausos ao senhor Mauro Lúcio Silva Ávila, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 371, de 2021, excelente senhor presidente da Câmara, vereador José Reinaldo, o vereador José Maurício Ferreira Lima, nossas distribuições na forma regimental, requer o encaminhamento do presente requerimento, de moção de aplausos ao doutor Luiz Antônio da Costa Carvalho, Correia da Silva, deputado federal. Luiz Antônio, segundo de quatro irmãos, nascido em 27 de dezembro de 1940, na cidade do Rio de Janeiro, em Botafogo, filho de Clóvis Correia e de Maria Sílvia. Foi criado e viveu quase toda a sua vida no seu cluminense. Graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Juiz de Fora, especializado na Universidade de Alcaia de Henares, registro de que seu pai, Clóvis Correia, em 1964, recebeu convite para se candidatar a prefeito da cidade de Valença e, sendo assim, foi eleito prefeito do nosso município. Depois de graduado em odontologia e, seguindo as trilhas de seu pai, prefeito estradeiro, doutor Luiz Antônio Correia iniciou sua carreira política no município de Valença, quando, no ano de 1972, se elegeu prefeito. Após, elegeu-se como deputado estadual por duas legislaturas. No ano de 2000, se elegeu novamente a prefeita da cidade de Valença, com a legislatura 2001-2005. Como prefeito, nas duas legislaturas, doutor Luiz Antônio investiu no ensino profissionalizante e aperfeiçoamento dos serviços públicos, sempre na vanguarda para o desenvolvimento econômico e político e financeiro do município de Valença. Tem como objetivo de seu mandato como deputado federal criar pontes e não construir muros, se esforçar para que as políticas públicas e as soluções cheguem efetivamente àqueles que precisam. salientes que, tanto na legislatura atual, assim como também nas demais legislaturas como deputado estadual, sempre teve e tem um olhar generoso para a cidade de Valença, onde busca recursos econômicos financeiros através de projetos de emendas para a sua cidade natal. foi eleito na 56ª Legislatura para a Função Parlamentar de Deputado Federal, Legislatura 2019 e atual pelo Estado do Rio de Janeiro, nome parlamentar Luiz Antônio Correia, motivo de satisfação e orgulho dos valencianos. Oportuno se torna dizer que obteve votação em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro e em sua atividade como parlamentar privilegia as bases do interior do Estado e da capital. Projeto de Autoria do Deputado Luiz Antônio, Projeto que altera a Lei nº 8.742, Projeto que dispõe sobre a regulamentação da profissão de cuidador, confere ao município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, o título do Capital Nacional da Moda Íntima, nomeia o Parque Nacional da Tijuca, suspende a decretação e o cumprimento se tiverem sido decretadas de ordem judicial de despejo de locatários de imóveis urbanos, locados sob a regência da Lei nº 8.245, dispõe sobre incentivos às unidades de mini e microgeração distribuída de energia elétrica, altera a Lei nº 10.233, que prevê que seja oferecida a modalidade de pagamento automático de pedágio, dispõe sobre a profissão de guarda-parque e dispõe sobre a doação de alimentos. comissões. Comissão de Seguridade Social e Família, suplente. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como suplente. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, suplente. Comissão de Esporte, suplente. Comissão de Viação e Transporte, titular. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, titular. Comissão de Aviação e Transporte, CBT, titular. E Comissão Especial, Código Brasileiro de Energias. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021. Vereador José Mauri. Requerimento do vereador José Mauri, contendo moção e aplausos ao senhor doutor Luiz Antônio da Costa Carvalho, Correia da Silva, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa o regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 372, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Basso, o vereador Fábio Antônio, nos atribuições da forma regimental dessa casa legislativa, requer excelentíssimo senhor presidente o encaminhamento do presente requerimento ao senhor Carlos Henrique Barros Machado, secretário municipal de serviços públicos, com cópia para light de serviço de eletricidade, localizada na avenida Nilo Peçanha, número 19, solicitando que seja retirado o poste de luz na rua B, número 170, loteamento Santa Lúcia, situado no bairro João Bonito. O poste citado acima encontra-se na frente da garagem de uma residência, com isso dificultando a entrada de veículos, causando transtorno para o morador que ali reside, conforme fotos e anexo. Sem mais para o momento, exceto da resposta positiva, renova o meu voto de alta consideração e apreço. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Fábio Antônio. Requerimento do vereador Fábio Antônio a ser encaminhado ao senhor Carlos Henrique Barros Machado, ao secretário de fósito público, com cópia para light. Está em discussão. Não havendo quem querer discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do meu 373, moção de aplausos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo Alves Bás, a Câmara Municipal de Valença, por intermédio do vereador Bernardo Machado, no uso das prerrogativas e na forma regimental, ouvido do outro plenário desta casa legislativa, manifesta presente homenagem, moção de aplausos à Defensoria Pública da União, na pessoa do doutor Murilo Ribeiro Martins, defensor federal, secretário de acesso à justiça, responsável pela parceria DPU para todos, ocorrida em nosso município no intuito de prestar atendimento com excelência aos munícipes mais necessitados nas causas envolvendo a área previdenciária. O nobríssimo doutor Murilo Ribeiro Martins é defensor público federal, ocupante do cargo de secretário de acesso à justiça na Defensoria da União, graduado em direito pela Unip, com especialização em direito penal e processual penal, pela Escola de Magistratura do Distrito Federal. A Defensoria Pública da União esteve em nosso município nos dias 9 e 10 de novembro, na paróquia de São Sebastião do Montidouro, realizando uma ação itinerante do projeto DPU para todos, evento que oferece gratuitamente atendimento a todos os serviços relacionados à INSS. Essa ação garantiu que os mais necessitados tivessem acesso às questões com relação aos benefícios da INSS, o que foi um grande sucesso na oportunidade por um atendidos mais de 100 munícipes. Isto a salientar foi um grande sucesso esta ação no município, superando as expectativas. Diante do exposto, venho por meio deste agradecer imensamente na pessoa do doutor Murilo, os defensores da Defensoria Pública da União, que estiveram e estarão realizando esse importantíssimo serviço à população. Senhores defensores, André da Silva, José Roberto Fânio Tambasco e Rodrigo Esteves Rezende. Por todo o exposto, a Câmara Municipal de Valença, reconhecendo os feitos destes outros defensores, aplaude efusivamente pela belíssima atuação. Que o deliberado seja dado ciência aos homenageados, manifestando o reconhecimento do legislativo em especial deste vereador. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Bernardo Machado. Requerimento do vereador Eduardo Machado, Bernardo Machado, contendo moções de aplauso à Defensoria Pública da União, na pessoa do doutor Murilo Ribeiro Martins. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa o regime de votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 374, excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Ailton Batista, que essa subscreve, com assento nessa igreja e a casa legislativa, nos distribuições de respeitosamente requerer que vossa excelência ouvir do plenário da forma regimental o envio do presente requerimento, solicitando a excelente senhor prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça e a quem mais de direito que se digne e informar o que se segue. A quantidade de agentes comunitários de saúde que estão disponíveis no município, como estão distribuídos nos bairros UBS e ECEFs? Quais os bairros UBS e ECEFs que no presente momento estão sem agentes comunitários de saúde? Se existe previsão para chamamento das pessoas que estão no cadastro de reserva do último concurso? Se sim, qual previsão? Por derradeiro, em especial, requer que seja informado se existe previsão de contratação de agentes comunitários de saúde para o bairro Getúlio Vargas, tendo em vista que havia duas agentes e hoje apenas uma. Vale salientar que tal solicitação tem o intuito de dar transparência às ações do Legislativo. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de Vossa Excelência, desde já antecipo meus agradecimentos. Renovando meu protesto de estima e consideração. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Ailton Batista. Requerimento do vereador Ailton Batista ser encaminhado ao prefeito Luiz Fernando Portada Graça, contendo diversas informações. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam. Como estão? Aprovado. Requerimento número 375. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença, o vereador David Nogueira, na forma regimental requer que o senhor Luiz Fernando Portada da Graça ora prefeito municipal para que informe qual é a função do senhor Rui Gomi de Barreira no processo de concurso de projetos de avaliação dos serviços de água e esgoto em Valença, bem como forneça copa integral do processo de contratação dos chamados notáveis para avaliação dos serviços processo administrativo número 19.023. Em 28 de setembro de 2001, foi publicada no Diário Oficial Municipal a contratação do senhor Rui Gomi de Barreira para avaliação dos projetos referentes ao modelo de gestão para serviços de saneamento básico do município com o valor do contato no montante de R$ 20.127,50. Logo, também foi publicada a portaria nomeando o referido notável juntamente com outro notável para avaliação do mesmo processo. A pergunta a ser feita é a seguinte. Qual a função dos notáveis neste processo? A assessor a comissão ou julgar as propostas? Assim, no pleno exercício do mandato alcançado, venho requerido supra para ulteriores manifestações quanto à obediência dos princípios administrativistas do sistema público vigente e à verificação das informações. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2021, vereador David Nogueira. Requerimento do vereador David Nogueira a ser encaminhado ao prefeito Luiz Fernando Portada Graça. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa a reagir de votação. Vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Leitura das indicações. Indicação número 644. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo. O vereador Saulo Correia, infa subscrito, nos atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável a poda de uma árvore no bairro Canteiro, ponto de referência, ao lado da cooperativa próximo ao número 112. A presente proposição tem a finalidade de que seja realizada a poda de uma árvore no referido bairro. Fotos em anexo demonstram a gravidade do problema e a urgência em resolvê-lo. E a árvore de porte grande está deixando os moradores apreensivos, pois suas raízes, além de estarem prejudicando as encostas e as barragens próximas, seus galhos estão em risco iminente de cair sobre as casas próximas. Certo que o poder público dará maior atenção a essa reivindicação, atenciosamente, renova meus autos de estima e consideração. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021, vereador Saulo Corrêa. Indicação número 645, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valência, vereador Zé Reinaldo Alves Baça, o vereador Saulo Corrêa, infra-subscrito, nos distribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que mesmo que habilite a Secretaria responsável, em cáter de urgência, manutenção na rede de iluminação pública na rua Joaquim Venâncio de Deus, bairro Ponte Funda. Ressalta-se a gravidade da situação e a urgência em solucionar os fatos mencionados, pois o local encontra-se sem luz e tem trazido grandes transtornos aos moradores. Certo de que o poder público dará maior atenção a essa reivindicação, atenciosamente, renova meus votos de estima e consideração. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021, vereador Saulo Corrêa. Indicação número 646, excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo Alves Bás, o vereador Eduardo Ávila, infa subscrito, nos atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para o primeiro de habilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o envio de uma equipe de roçada e limpeza para a realização de um mutirão em todo o Distrito de Barão de Juparaná. Justificativa, a medida solicitada é importante para o bom aspecto do Distrito e principalmente para a preservação da saúde da população. Mesmo com todo o empenho dos servidores da subprefeitura, algumas ruas ainda não foram atendidas, já que o efetivo é pequeno e a demanda muito grande. Na certeza de que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Eduardo Ávila. Indicação número 647 de 2021, excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Eduardo Ávila, ínfase subscrito no uso das tribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize na Secretaria Municipal de Serviços Públicos a construção de uma praça na rua 27 de novembro, entrada do bairro João Dias. Justificativa, já existe um terreno disponível nessa localidade, necessitando apenas que o Poder Público envia discorso para que os anseios daquela população sejam atendidos. Esta praça será de grande utilidade ao bairro, pois atenderá crianças, jovens e adultos, além de trazer um embelezamento àquela localidade. Na certeza de que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Eduardo Ávila. Indicação número 648, excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador José Reinaldo Alves Bass, o vereador Eduardo Ávila, infa subscrito, nusas atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, envio do caminhão que presta serviço de troca de lâmpadas, que faça vistoria e necessárias trocas em todo o distrito de Barão de Juparaná. Justificativa, várias ruas encontram-se às escuras, trazendo transtorno a toda a população do distrito, causando medo e insegurança aos que precisam transitar durante a noite. Pagamos em nosso município uma taxa de iluminação pública das mais caras do estado do Rio de Janeiro. Portanto, é inconcebível que este serviço seja prestado de maneira que não atenda integralmente à população. Na certeza de que o nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde que agradecemos. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Eduardo Águerro. Indicação número 649, Excelentíssimo, seu presidente da Câmara de Valença, vereador Zé Reinaldo Alves Bás, o vereador Ailton Batista, requer a vossa excelência no uso das prerrogativas ouvido do outro plenário da forma regimental, o envio da presente indicação ao responsável pelos setores de vigilância ambiental e controle de zoonoses e vetores, solicitando que seja realizado um plano de manejo para diminuição na incidência de animais peçonhentos no bairro Dudu Lopes. Fui procurado por moradores da referida localidade que reclamam do constante aparecimento de cobras nas ruas do bairro, mais especificamente naquelas ruas que fazem fronteira com o terreno do Exército. Tal indicação foi feita no intuito de solicitar um estudo técnico desse respeitado ao órgão através de seus profissionais para que se possa tomar a medida mais eficaz para minimizar o problema, seja a solicitação de roçagem do terreno, captura dos animais, algum tipo de barreira física. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência desde antes de meus agradecimentos. Renovamos até de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Ailton Batista. Indicação número 650 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de São Paulo de Valença, vereador José Reinaldo Alves Basso, a vereadora Fabiane Vasconcelos, nos seus prerrogativos na forma regimental, ouvido do outro plenário dessa casa legislativa, requer um encaminhamento em caráter de urgência da presente indicação para a secretária de Educação, Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira, solicitando o retorno do ônibus para o transporte dos estudantes de Santo Isabel do Rio Preto, Pedro Carlos, Conservatória, Loteamento e Entornos para os cursos noturnos das instituições FAA e UGB. Considerando o retorno das aulas presenciais em grande parte dos cursos acadêmicos, considerando que o transporte coletivo público municipal é o único meio de transporte que os estudantes dessas localidades tem para chegar às instituições de ensino, considerando que a falta desse transporte está prejudicando os estudantes e colocando em risco suas vidas acadêmicas. Solicitamos o retorno do ônibus para o transporte dos estudantes de Santo Isabel, Pedro Carlos, Conservatória, Loteamento e Entornos para os cursos noturnos das instituições FAA e UGB. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereadora Fabiane Vasconcelos. Indicação número 651, Excelente Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença, Vereador José Reinaldo Alves Bás, o Vereador Bernardo Machado, requer a Vossa Excelência no uso das prerrogativas, ouvido do outro plenário da forma regimental, o envio da presente indicação, ao Excelente Senhor Prefeito Municipal, Luiz Fernando Portado da Graça, e a quem mais de direito de seu governo, solicitar que seja realizado com urgência capina e limpeza no bairro Vadinho Fonseca. Conforme visita em loco, atendendo diversos pedidos de moradores deste bairro, pude constatar que o bairro supersetado necessita com urgência de limpeza e capina, devido ao abandono e o surgimento constante de animais peçonhentos e roedores, conforme fotos em anexo. Vale ressaltar que a limpeza urbana pública é um fator primordial e fundamental para a promoção da saúde pública e qualidade de vida da população. Essa indicação vem de encontro com a necessidade de reais da população e reivindicada pelos moradores do referido bairro. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de Vossas Excelências, desde já antecipo meus agradecimentos. Sala das Sessões, 30 de novembro de 2021, vereador Bernardo Machado. Indicação nº 652, ao Excelente Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Zé Reinaldo Alves Bás, o vereador Fábio Antônio, nos suas tribuições na forma edimental dessa casa legislativa, requer ao Excelente Senhor Presidente o encaminhamento da presente indicação ao Senhor Carlos Henrique Barros Machado, Secretário Municipal de Serviços Públicos, solicitando que seja feita capina e limpeza geral com remoção de entulhos nas ruas do bairro Parque Ventanha. As ruas estão em condições precárias, com muito mato em entulho. A locomoção dos moradores e pessoas que ali transitam está cada vez mais difícil. O mato alto em entulhos propicia o surgimento de insetos e répteis, colocando todos que necessitam passar pela rua em risco. Sem mais para o momento e certo da sua resposta positiva, renaldo meu voto de elevado estima e consideração. Sala das Sessões, 30 de novembro, vereador Fábio Antônio. Retificando os encaminhamentos, os vetos ao projeto do vereador Ailton e do vereador Eduardo Rank será encaminhado à comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Fábio Antônio. Eu gostaria, se o senhor permitisse, fazer um requerimento verbal. A vontade, vereador. O requerimento requer as firmas prestadoras de serviço da Prefeitura, com cópia para a Prefeitura, Secretaria de Administração, o extrato dos depósitos de todos os direitos trabalhistas dos funcionários com as suas respectivas funções, contratadas pelas firmas prestadoras de serviço da Prefeitura Municipal de Valença, dos que estejam atualmente trabalhando, assim como os que foram demitidos nos últimos quatro anos. De todas as empresas? De todas as empresas prestadoras de serviço da Prefeitura. O requerimento do vereador Fábio Antônio solicitando comprovante de depósito de todas as empresas prestadoras de serviço ao município de Valença. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador queira discutir, passa o regente de votação. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Não. As indicações de vereadores Saulo Corrêa, Eduardo Ávila, Ailton Batista, Fabiane Vasconcel, Bernardo Machado e Fábio Antônio estão deferidas e serão encaminhadas. Usos da tribuna livre de apoio com o rodízio implantado. O primeiro vereador a fazer uso é o vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Senhoras e senhores vereadores, cumprimentando o presidente, eu cumprimento os demais vereadores, assistência, funcionários da casa e internautas que acompanham pela rede. Eu, primeiramente, eu gostaria de citar duas situações, pode-se dizer, já bem encaminhadas. hoje a gente entra com requerimento pura e simplesmente para preservar os direitos trabalhistas dos funcionários, prestadores de serviço de capina, lixo, esgoto, enfim, que prestam serviço para o município através de firmas que passaram e ganharam licitação para prestar serviço dentro do município, mas é importante e é obrigação, Paulo, de nós, vereadores, parlamentares e defensores também dessa categoria, uma categoria que vejo que se esforça tanto para dar um conforto a todos nós, coletando nossos lixos, limpando nossas praças, limpando nossos córregos, às vezes não são executados os serviços porque eles não são direcionados para o tal, mas a gente vê o esforço desses funcionários, que é a base da pirâmide, é o alicerce do funcionalismo público, serviço público e se nós não olharmos por ele, eles mesmos ficam tolidos muitas vezes de lutar pelos seus direitos, porque muitas vezes um funcionário como esse, quando ele vai lá, a maioria, reclamar da falta da insalubridade, da falta da periculosidade no seu salário, ele pode muitas vezes perder até o seu emprego. Então, é função nossa, é obrigação nossa olharmos por eles e o requerimento justamente tem esse objetivo. Eu gostaria também de registrar a importância, quando nós dissemos lá atrás, há três anos atrás, em campanha, vereador Saulo, da importância de termos um deputado federal realmente da nossa cidade. A gente vinha cansando de dar e apoiar candidatos de fora e eles viram as costas para o município. Eu me refiro não a diversas ações que a gente vem vendo ocorrer em benefício do nosso município. A gente percebe que, por exemplo, esse final de semana nós tivemos uma visita do deputado federal Luiz Antônio no asilo de idosos de conservatória e proporcionou para custeio 200 mil reais já na conta daquela instituição que precisa muito. Quando a gente às vezes pronuncia 200 mil reais, quem escuta por muitas vezes, doutor Maurício, pode interpretar da seguinte maneira, mas, nossa, 200 mil reais, 200 mil reais não é nada perto do que se presta de serviço o asilo de idosos de conservatória. Há exemplos do asilo de idosos do bairro de Fátima, que a gente vê que é uma referência em casa de idosos, Pedro. Todo mundo quer enfim, ficar internado tanto nessas duas instituições, então, fica de muito valia essa ajuda que o deputado federal Luiz Antônio trouxe para o asilo de idosos de conservatória. E a importância, a importância de termos um representante em Brasília, principalmente nessa semana, semana de emendas, semana de orçamento, enfim, de trazer recursos para o nosso município de Valença, que é o que mais a gente precisa. eu gostaria também de citar, porque foi colocado aqui na penúltima sessão, na última sessão, se eu não me engano, uma carta de intenção que peço do Hospital de Conservatória Gustavo Monteiro Júnior para termos lá um atendimento de referência. Já está bem encaminhado, o hospital foi receptivo, muito receptivo para levantarmos esse início de conversa, Márcio Petrilo como secretário de Saúde e o Fernandinho Graça, muito receptivo, já tive um contato essa semana, vou ter uma reunião na quinta-feira com o deputado André Correia, enfim, e a gente vai caminhar, se Deus quiser, para esse objetivo, porque vai ser a sustentabilidade daquela instituição hospitalar que tanto é necessária para o município de Valença. Você vê, a gente, é importante frisar que pelo menos 30 cirurgias de catarata é feito naquela instituição hospitalar de conservatória por mês para munícipes de Valença e com sucesso, com resultado altamente positivo. Hoje nós temos lá um raio-x, temos aparelho de ultrassom, temos uma ambulância nova e precisamos continuar ajudando, não só aquele hospital, quanto o hospital de Santa Isabel, para no todo nós fortalecermos o sistema de saúde do nosso município de Valença. Eu gostaria também de deixar registrado nos anais da casa mais uma conquista, a partir de amanhã já vai estar instalado, não inaugurado, mas a partir de amanhã já vai estar instalado o DPO de conservatória, um aumento de 50% no efetivo, uma base de referência para a população, para a rede hoteleira, para o comerciante, para o turista, é muito importante isso. Se nós formos observar, se acontece algum imprevisto, a polícia militar é precisa ser acionada numa emergência, aonde se dirigir para achar um policial. Então, estar ali aonde foi situado o prédio da subprefeitura é de fundamental importância na rodoviária de conservatória. Venho trabalhando junto ao coronel do décimo batalhão, venho trabalhando junto à rede hoteleira, venho trabalhando junto às estruturas, aos segmentos do distrito para a gente fazer uma central de monitoramento acoplando, linkando as câmeras de vários lugares aquela central que a PM vai ter ali dentro. Então, vai ser de grande valia, eu tenho certeza, às vezes, num primeiro ato, aborrece uma pessoa, aborrece outra, mas eu tenho certeza que, num todo, é o que a população quer, é o que o comércio quer, mais segurança pública, um aumento do efetivo, um monitoramento mais aprimorado disso tudo e, principalmente, repito, uma referência, uma referência aonde se dirigir para buscar a polícia militar no distrito de conservatório. Eu, no mais, gostaria de agradecer a todos, uma boa noite a todos e agradecer às pessoas envolvidas, agradecer ao coronel, agradecer às pessoas que já estão lá fazendo a obra, hoje já foi o segundo dia de obra lá no DPO, amanhã está instaurado, amanhã já está concretizado e, aí, lá para frente, é só soltar as fogos, quem quiser vai lá tirar uma foto, faz uma publicação, faz o que tem que ser feito, o que é corriqueiro no meio político. Mas, para mim, o mais importante é estar concretizado e amanhã ser o primeiro dia. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Zé Mauri, vereador Celcim. Boa noite, presidente, à mesa, vereadores, internautas. Bom, amanhã já é o primeiro dia de dezembro, né? Último mês do ano, daqui a pouco todo mundo entra em recesso e o ano vai se acabando. Eu fico feliz, às vezes, muitas coisas não conseguimos fazer esse ano, mas, graças a Deus, conseguimos uma grande obra lá através do prefeito, né? Agradecer o prefeito, o governo do estado, que é o asfalto do Barro de Fátima. Quantas vezes eu já cheguei aqui, outros vereadores falaram aqui sobre aquele asfalto lá que eu falava aqui que era uma vergonha de sair lá da passagem e ficava doidinho para não chegar no Barro de Fátima. Agora, graças a Deus, ficou uma obra muito boa. E vamos continuar lutando para emendar aquele asfalto, emendar, igual eu sempre falei, emendar o Barro de Fátima com asfalto. Não foi dessa vez, mas foi uma super obra, super obra, e tenho certeza que melhorou muito o bairro. sempre pedi também sobre aquele bueiro da Lida Barroso. Passei lá hoje na hora da chuva, acredito que arrumaram ele, porque não tem mais aquela aguaceira ali, próxima à loja do Henrique ali, peça de moto. Mas o do Barro de Fátima, ontem eu pedi o nosso prefeito também sobre o do Barro de Fátima. E hoje já colocaram até na internet sobre aquele bueiro de lá. E ele também já me falou também, vai pedir para arrumar aquele bueiro de lá do Barro de Fátima, que aquele bueiro dá uma vergonha. E tem que ser arrumado, porque que vai melhorar muito. E vamos fazer também no ano que vem outras obras lá. O ano está se acabando, tivemos, não conseguimos fazer, arrumar aquela subida da passagem lá. Primeira direita lá, não conseguimos, não conseguimos fazer o paredão, mas se Deus quiser, estamos correndo atrás no ano que vem, e vamos conseguir. E outras obras ali no Barro de Fátima também, para acabar com aquelas enchentes ali, se Deus quiser, no ano que vem, vamos conseguir. Bom, bom, enquanto em 2008, 2009, quando eu entrei aqui, e o tempo vai passando, era um grande problema, a falta da passagem, asfalto da Morada do Sal e o BNH, graças a Deus, asfalto da passagem, foi resolvido, asfalto, asfalto da Morada do Sal, foi resolvido, e eu tenho certeza também que o nosso prefeito vai resolver também o asfalto do BNH, João Bonito. Tenho certeza, vai sim, as coisas já estão acontecendo, e ele vai dar um jeito naquilo lá. porque quando a obra começou, a JRO começou com aquela obra lá, era para ter começo, meio fim, mas os moradores de lá não deram sorte, quase todo dia eu ia lá na obra, abriu as ruas todinhas, manilharam, fizeram as caixas das manilhas, tinha um grande problema lá também, que tinha a tubulação da água todinha no bairro, mas não tinha água no bairro, cortou os canos todos, quase todo dia que eu ia lá, eu saía de lá, eu ligava para sedar, e para no outro dia eles arrumarem a parte da água de lá, da Santa Lúcia, mas o Santa Lúcia está ficando para trás, mas graças a Deus está ficando para trás, mas como é que eu vou te dizer, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que o nosso prefeito vai dar um jeito naquilo lá, e outro sabe de quê? Olha quantos lugares, olha só, a Serra da Glória, olha só, outros lugares que vão ser asfaltados aqui dentro da nossa Valência, até ali na subida dos Machado, ali acho que tem rua, no outro das Olizeiras tem rua, eu tenho certeza, lá é uma obra mais demorada, porque essa que está vindo agora é o asfalto, é o asfalto, entendeu? Não tem, não tem a parte de saneamento tudo, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito vai dar um jeito naquela obra da Santa Lúcia, porque está ficando para trás, eu tenho certeza certeza que não só eu já pedi muitas vezes, quando a gente chegava aqui em 2009, quando a gente chegou, ainda tem, você vê, na época, em 2009, era eu, vereador Pedro, vereador Naldo, e era o prefeito, e era o prefeito que era vereador da época, e ele também cobrava daquela obra lá que tinha que ser feita, então eu tenho certeza que ele vai dar um jeito naquela obra lá, e aquela obra lá vai acontecer, eu acho que 2022 vai ser um ano melhor para todos, todos os vereadores que estão aqui nessa casa estão sempre pedindo melhora para os bairros, e vai conseguir, eu vou conseguir no Barco de Fátima, Dudu Lopes, Passagem, e outros bairros que eu peço, o vereador que está, Ailton também, que está sempre pedindo lá para o Dudu Lopes, pede para o Barco de Fátima, vai conseguir também, e eu acho o seguinte, a gente ajuda o prefeito, e ele, eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente, eu acho que esse ano, às vezes, muitas pessoas, a gente cobramos muito do prefeito aqui, eu também cobrei muito, eu reclamo até o dia de hoje de não ter, de não ter uma, de não ter um rolo, eu reclamo, poucos dias eu liguei para ele, pedindo para tampar uns buracos lá do asfalto, mas você falou que eu só faço merda, como é que eu vou levar o caminhão para lá para passar nos buracos, mas até chegar o rolo a gente tem que dar um jeito. Outra coisa que todo mundo sabe que tem que ter no município é uma trituradora, eu tenho certeza também que tem muito tempo para frente, eu acho que quanto mais o nosso prefeito fazer para a nossa cidade, vai melhorar para os próximos, vai melhorar para os novos políticos daqui, na próxima eleição, mas eu tenho certeza que ele vai fazer muitas coisas boas, ainda vai indicar uma pessoa que ainda vai ser prefeito, porque a intenção dele é boa com a cidade, vai fazer muitas coisas boas. Obrigado, uma boa noite a todos. Guerrador Pedro Graça. Sr. Presidente, ainda mais senhores da mesa, companheiros, assistência, nos honra com a presença, aos nossos internautas. Sr. Presidente, hoje foi uma tarde importante, bacana, bonita, porque nós tivemos lá na, acompanhei o prefeito Celsinho, lá na Serra da Glória, e fiquei muito satisfeito, muito feliz, de ver o que está acontecendo na Serra da Glória. Primeiro, foi com aquela barreira imensa, aquele prejuízo que aquela barreira trouxe para aquela população, a demora que se deu para poder remover aquelas terras todas, mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, hoje eu pude estar lá, ver que o serviço da barreira Celsinho deu certo, e ela se afastou bem, abriu um espaço bacana lá, e o prefeito, graças a Deus, aos seus contatos, hoje se iniciou-se o asfalto lá em cima da escola, Saulo, aquela praça, e um asfalto de primeira. E eu fico muito feliz, presidente, porque o beneficiado é a população Celsinho, é aquele que mora lá, que está todo dia lá, que rala, que é poeira, é barra, é buraco, e a gente vê que a vida daquele que está lá vai ser facilitada. O prefeito me informou que o asfalto vai chegar até ali, no cruzamento da entrada do parque Tentá embaixo. Então, é um serviço de primeira. Eu ainda não pude estar ali no serviço do Bar de Fátima, mas estava vendo as filmagens, e o que me chamou a atenção, Celsinho, é a altura do asfalto, você vê aqui na foto, você vê a altura, que é um serviço caprichado. Uma firma que está aí, uma firma séria, então a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo, e aquela fala do prefeito Fernandinho Graça lá atrás da dificuldade, realmente as dificuldades atrapalharam muito, aqueles arrestos, o Covid, mas agora as coisas começaram a andar, o prefeito continua mantendo o salário em dia, o controle da prefeitura, e a gente percebe, nas obras, a importância das obras, a população está esperando isso há muito tempo, cobra de nós, vereadores, cada bairro tem ali, cada vereador ali tem o seu espaço, e a todo momento somos cobrados, vamos ser cobrados ainda mais, porque quando se começa um serviço, aí todo mundo quer ao mesmo tempo, e você tem que escolher um lugar para poder começar a trabalhar, mas o mais importante é que as coisas estão acontecendo, e o prefeito, são acho que quatro etapas, e a segunda etapa, ele vai contemplar, se eu não me engano, lá em cima no Espala, depois parece que ele vai caminhar para uma rua da Horta das Oliveiras ou duas, e lá nos Machado, aquela rua principal onde mora o Gil ali, parece que ele vai conseguir fazer uma, duas ruas ali, na segunda etapa, Celcinho, e aí sim, vamos contemplar o Santa Lúcia, que é um pedido aqui de todos os vereadores que já passaram nessa casa, acho que nesses últimos 15 ou 20 anos, é o pedido geral em cima da, daquela localidade, no governo Vicente foi feito, parece que lá uma drenagem, o prefeito está atrás dessa planta, com a JRO, para que possa passar para a firma nova, para poder levantar levantar os detalhes de onde vai fazer as bueiras, as caixas de captação de água, enfim, foi uma tarde importante, porque a gente percebe que o prefeito, que tem 20 mil votos, que conseguiu ganhar essa eleição agora mais apertada, devido a sua dificuldade, começa agora a fazer aquilo que ele sempre sonhou, realizar as obras, e isso está sendo possível, porque o prefeito tem um convívio muito importante com essa casa, fruto da união do prefeito com essa casa, resulta em bons resultados, em coisas boas, então a gente tem que, tem que dar crédito a essa casa, que dá tranquilidade para o prefeito trabalhar, apoia as suas decisões, então é muito importante, a maioria, a nossa participação, a nossa convivência, no lado positivo com o prefeito, para que as coisas aconteçam, e também, seu presidente, amanhã, nós vamos ter uma live, do secretário de saúde, doutor Márcio Petrilo, e é uma live, fale com o secretário, e eu, conversei com ele, falei, ô Márcio, é muito importante, que você faça uma live, aqui, da sua sala, ao vivo, porque a secretaria de saúde, ela traz muitas demandas, Salsinho, então as pessoas vão colocando nas redes sociais, eu não tenho remédio, falta isso, então, esse momento, vai ser, onde essas pessoas, vão poder postar, e direto para o secretário, falta de remédio, falta de exame, então, a live chama, fale com o secretário, e eu aqui, peço a população, aqueles que puderem participar, que tem exame agarrado, aí, não sei quanto tempo, amanhã, amanhã, é o dia, de se dirigir, nas redes sociais, não precisa sair de casa, é só digitar, para que ele possa, ter na mão, aquilo realmente, que está acontecendo, que às vezes, a pessoa vai no balcão, aí alguém fala, não, remarca para semana que vem, e às vezes o secretário, nem fica sabendo, na mão, então, é preciso, que as autoridades, aqueles que detêm o poder, como secretário, que tem um poder maior, precisa estar ligado, com a população, e as redes sociais, permitem isso, não tem como ele receber, todo mundo, na porta da prefeitura, na sua sala, mas ele tem como receber, nas redes sociais, através de um programa, então, a gente está apostando muito, nessa fala, nessa live, do secretário, amanhã, e ele vai, anunciar algumas coisas, importantes, que está a caminho, Celcinho, por determinação, do prefeito, Fernandinho Graça, que é, as carretas, parece que esse mês, vai acontecer, uma, uma, uma condição, boa de exames, aí, acho que vai fazer uns, vai ser cinco, seis dias de exames, acho que 200 exames, por dia, então, a gente vai ter, no jardim de cima, essas carretas, e o prefeito já, já, o doutor Henrique, já está conversando, com algumas pessoas, para fazer uma locação, de quatro aparelhos, raio-x, mamografia, tomografia, ultrassom, para colocar lá na UPA, porque a ideia, é montar o centro de imagem, parece que fica na faixa, aí, de cinco milhões, já tem o recurso, já foi mandado, todo o projeto para o Estado, mas, a gente não sabe, quando vai sair, então, é preciso que, assim que as carretas, saiam de Valença, é preciso que ele faça, uma locação, uma licitação, de locação, de serviço, até que nós tenhamos, o nosso centro de imagem, para que não, fique esse espaço, Henrique, esse espaço, igual ficou para trás, então, a gente está, está acompanhando isso, de perto, e estou apostando muito, nessa, nessa decisão, do prefeito, e que a gente, tenha êxito, para que a gente, possa atender, a nossa população, e às vezes, espera, e espera muito, às vezes, a gente vê aí, pessoas esperando, um ano, o exame aí, aí muita gente, cansa de esperar, vai lá e paga, quem não tem condições, infelizmente, fica esperando, e aí, ou Deus ajuda, ou o negócio complica, então, a gente precisa, chegar para perto, dessa situação, e graças a Deus, Fernandinho, está de olho, em cima, dessa situação, pediu ao Márcio, que faça, todo o possível, para diminuir, essa dificuldade, e também, é, do requerimento, do meu colega, vereador David, ali, sobre, a modelagem, o concurso, então, hoje foi o último dia, de entrega, do, da, dos dois notáveis, e, a prefeitura solicitou, o estudo, um cobrou, e parece que o outro, não cobrou, está na prefeitura, já chegou, e agora, parece que o secretário, vai enviar, esse estudo, desses dois notáveis, para cinco membros, da comissão, que realmente, vão julgar, parece que o trâmite, deve ser esse aí, entendeu, acho que dentro de dez dias, nós já vamos ter, esse julgamento aí, a público, a todos, no resto, seu presidente, obrigado, pelo tempo, acho que já deu aí, dez minutos, está passando tão rápido, eu não sei, daqui uns dias, eu faço 60 anos, 70, e quando vê, estamos aí, de bengala na mão, se Deus permitir, um abraço a todos. Próximo vereador, Saulo de Tarso. Boa noite, mesa, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem pela rede, assistência, hoje é rápida a minha intervenção aqui, só queria pedir à mesa, antes que entrassem na ordem do dia, para que fosse retirado o meu projeto de lei, de autoria, que dava o nome do doutor Fábio Jorge, a UBS de conservatória, parece que, parece que não, houve um consenso aqui da casa, e a gente, houve esse entendimento, mas também queria consignar aqui, o trabalho, trabalho de uma vida, que o doutor Fábio Jorge, prestou para a saúde, da nossa cidade de Valença, um médico dedicado, humanitário, caridoso, e que muitos valencianos e valencianas, vieram ao mundo pelas mãos dele, então, apesar de não ter o nome, na unidade básica de saúde, a memória e o nome do doutor Fábio, se encontra no coração, de muitos pais e mães de família, dos lares da nossa cidade, de tudo o que ele fez, e de toda a sua história, de sua caminhada, não só na parte da medicina, mas como um homem público, que teve a honra de sentar nessa cadeira aqui, que hoje nós sentamos, e honrou o seu mandato, honrou os votos que recebeu, dos munícipes valencianos, e a gente fica muito feliz de ter ele como referência, de ter o vereador Fábio Antônio, já no seu quarto mandato também, aqui do meu lado, meu amigo pessoal, e desse trabalho, esse legado que o doutor Fábio Jorge deixou para os filhos, e para toda a sua família, e para todos os munícipes da nossa cidade, então era isso presidente Bernardo, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse retirar esse projeto de lei, mas não menos importante, é a memória do saudoso médico, humanitário, caridoso, bondoso, que passou pelo município da nossa cidade, obrigado. Perfeito, Saulo, para a cena catada, seu pedido. Próximo vereador, vereador Ailton Batista. Boa noite a todos, meus pares, a mesa, presidente, a todos que nos assistem, hoje tem bastante coisa para falar aqui, em relação ao Dudo Lopes, não sei se o Salsim também deve estar tendo esse relato, houve um aumento muito grande, até por conta realmente do abafado, está mais quente, e devido ao mato que tem em volta, em torno do Dudo Lopes, tanto de um lado, para quem vai sair no carambito, quanto do que vai sair na passagem, então está tendo um relato muito grande de aparecimento de cascavel, nas ruas, dentro de casa, um amigo matou, embaixo da cama do filho dele, uma cascavel, e um número muito grande de cobra, então a gente pediu ao centro de zoonoses aí, de controle, para que faça, ver uma medida cabível, que possa ajudar no controle desses animais, ou pelo menos, já fazer uma campanha educativa, uma coisa mostrando aos moradores o caminho, se caso houver um acidente com esses animais, uma picada de cobra, ou qualquer outro incidente com esses animais aí. A gente todo sabe do meu posicionamento sempre, quando eu coloco minhas opiniões, às vezes coloco até de uma forma um pouco mais forte, mais incisiva, mas é porque às vezes a gente não consegue ser escutado, ou às vezes as pessoas estão cada vez mais agressivas nas respostas, nas colocações. Hoje eu vi que um menino, recebi aqui nas redes sociais, antes de entrar na sessão, um rapaz chamado Hugo, da escola, da Aparecida, colocou, não foi nem como reclamação, foi como, dá para ver que foi uma sugestão, dizendo que a escola está oferecendo moela de frango, para os alunos, não é moela, não é fígado, ali é fígado de frango, e ele está preocupado com essa relação, e na verdade foi uma colocação, mais como uma opinião, uma opinião dele, que muitos alunos não comem, então está sobrando, então foi mais como uma opinião, uma colocação, e o moleque está sendo, assim, extremamente, açoitado na internet, pessoas sendo extremamente agressivas, pessoas que têm um poder de discernimento muito grande, indo para a internet, para descer a lenha no moleque, que apenas deu a sua opinião, e mostrou que realmente pode gerar um problema, a sobra desse alimento, então eu fico espantado, como que a rede social, tem sido usada de forma agressiva, às vezes a gente põe uma posição aqui, e a gente toma pancada, só que a gente já tem a nossa formação, já sabe o nosso lugar na sociedade, ele não, ele é um adolescente, ele está aprendendo a se colocar, então a única coisa que eu quero colocar para o Hugo aqui, é para que não abaixe em relação a isso, continue colocando sua opinião, continue sendo um jovem combativo, se achar que realmente deve reclamar em rede social, se achar que realmente deve colocar, o que está acontecendo, eu acho que você não deve se omitir, você teve diversas pessoas sendo a favor, porque a gente sabe que vem dinheiro para isso, sabe que vem a verba, e realmente pelo que eu vi, e pelo que eu entendi, foi uma colocação em relação à sobra desse alimento, que tem ficado nos pratos dos alunos, então ele mostra o poder dele em relação a entender um problema e demonstrar o mau uso do dinheiro público, já que o alimento sobra, não vejo de maneira nenhuma o fígado de galinha, ou qualquer outra parte da galinha, do frango, como um alimento ruim, inclusive é um alimento bom, indicado por nutricionistas, dependendo da faixa etária, principalmente as creches, recebem como parte realmente do alimento, mas quando passa a sobrar demais, que a maioria dos alunos não fazem o uso desse alimento, eu acho que dá para a gente tentar entender um pouco mais, então só colocar que eu não vi de forma alguma esse aluno colocando como reclamação, apenas como uma opinião. Hoje, Bernardo, quero passar aqui, quero colocar, fiz uma indicação em relação à escola, o CEP, São José dos Palmeiras, querendo ajudar na reforma, na colocação, e a secretária Mara respondeu para a gente, que ciente dos fatos mencionados na presente indicação, a secretária municipal de educação, junto com o vereador Bernardo Machado, estão tomando todas as providências cabíveis no caso. Então, quero passar aqui, continuo a favor, continuo, se possível, ajudando nessa questão da escola, mas já recebi o recado que a secretária Mara já falou que não precisa mais da minha ajuda, porque já tem a sua colocação dentro da escola. Não acho delicado responder dessa forma, não é você, a secretária, acho que são coisas que vêm acontecendo nessa casa. A casa tem sido afrontada diariamente, diretamente, principalmente alguns vereadores, tem sido afrontados por algumas pessoas do Poder Executivo, em algumas colocações e respostas, inclusive por alguns colegas, e eu acho que é isso aí. Vereador, só uma parte? Só colocando que a gente continua, e amanhã estarei com o prefeito Luiz Fernando, já marquei reunião com ele, já coloquei as situações do mamógrafo que o MDB disponibilizou, e tem essa questão do Lá Terça, o deputado queria mandar a verba para o CIEP, mas essa verba, pelo jeito, vai ser colocada em outras escolas, porque o deputado Luiz Antônio também já está vendo essa questão do CIEP, mas só colocar que é uma opinião minha, sei que você não participou da resposta aqui, só estou colocando que eu tenho sido muito cobrado pelos pais, dos alunos e pelos professores que me chamaram lá, em relação a uma resposta. Só uma parte, você me concede? Então, Ailton, só deixando bem claro, a minha função aqui é de legislar, não é de executar, eu não vou executar nenhum tipo de obra, porque é função do Executivo. A gente acompanhou a secretária a pedido também de alguns pais, de alguns responsáveis do colégio, inclusive até situações relacionadas à parte da Associação de Moradores, que a gente pôde interceder, que eu fui presidente lá na Associação, sei das necessidades, sei das dificuldades que tem dentro do bairro também. Nós vamos continuar fiscalizando, eu fiz como papel de legislador, eu trouxe junto à Secretaria de Educação a importância de ter a observação de técnicos engenheiros, onde foi feito junto a uma equipe de Piraí, junto também ao engenheiro da Defesa Civil, e a gente pôde rodar assim, como você também rodou lá dentro do colégio, sempre me coloquei à disposição, mas é isso, a gente seguir a nossa luta aqui, eu acho que independente da resposta, o que eu puder fazer para ajudar tanto lá quanto os outros, a gente tem que fiscalizar mesmo, tem que ajudar. E no que a gente puder propor também, para solucionar o problema, eu acho que de tamanho importante, a gente vê também o Pedro, a importância que o Pedro teve lá, de interceder junto ao deputado, eu acho que o que a gente tem que colocar é que a gente precisa de união, a gente precisa de transparência, a gente precisa estar sempre galgando o que eu sempre mantenho no meu mandato, que é o diálogo, e esse diálogo que graças a Deus tem com todo mundo, assim como tem com você, que eu tenho também com os secretários, fui eleito na oposição, mas não vejo por que também fazer uma oposição radical, a gente vê que através do diálogo a gente pode acrescentar e crescer junto, para que a gente dê uma resposta diretamente para a população, mas que estiver aí, dependendo de mim também, à sua disposição, irmão. Eu sei disso, por isso coloquei, porque eu acho que na verdade ela transfere uma responsabilidade muito grande, já que você não é executivo, te respondendo que junto a ela você está responsável por tomar as medidas cabíveis, já que você não faz parte do executivo e sim do legislativo, então acho realmente uma colocação um pouco mais que a gente deve rever. Tenho buscado meu posicionamento, e como o Celsinho falou, o ano já está acabando, Celsinho, a gente espera buscar coisas melhores, eu já vi que eu não agrado quase ninguém que faz parte do meio político, já coloquei semana passada que não estou aqui para agradar ninguém, então, até mesmo porque eu entrei justamente para tentar fazer diferente, se fosse fazer igual, eu continuaria sentado na minha bunda, na minha cadeira, atendendo. Então não é isso, eu estou aqui para fazer diferente e vou continuar fazendo diferente. Governador Bernardo Machado. Boa noite, presidente, boa noite, meus pares, nossa plenária presencial que nos acompanham, nossos amigos internautas, todos os funcionários da casa. Hoje eu gostaria de iniciar a nossa fala convidando a todos a participar da audiência pública que vai acontecer amanhã na casa, às 9 horas da manhã, sobre o plano diretor do município, ao qual nós vamos ter a presença da profissional capacitada aqui, a Luciana Turmoro, toda a equipe que tem tratado desse assunto com muito carinho e com muita dedicação. Queria também aqui relatar sobre a nossa moção de aplauso hoje, junto à equipe do DPU, que fez um trabalho brilhante no dia 9 e 10, e relatar a todos vocês aqui e aos nossos municípios valencianos que nos acompanham, que o DPU em Valença foi a cidade, o estado do Rio, que maior teve atendimentos. Foram mais de 100 atendimentos, muitas soluções sanadas a causa de aposentadoria, muitos valencianos sendo beneficiados, gente que já estava aí desanimado e já havia desistido de ações, conseguiu resolver. Nós ficamos muito felizes e seremos agraciados por ter sido essa resposta da população de Valença e pelo trabalho ser tão bem divulgado. e aí eu quero aqui relatar a importância de se ter bons assessores. Eu gosto de falar muito da minha assessoria. A doutora Letícia foi fundamental, junto com o Marcelo, tanto na divulgação, quanto na preparação de toda a documentação para que esse valenciano pudesse ter sido atendido. Então, quando se tem bons assessores, a gente consegue caminhar com tranquilidade também na nossa ausência, a gente conseguir fazer essa locução aí entre as esferas federais e municipais. Então, agradeço também aqui, de antemão, meus bons assessores que eu tenho, doutora Letícia, Marcelinho Teixeira, por ter acompanhado de perto essa ação do DPU e ter tido um sucesso. entrei hoje também com uma indicação relacionada à paz do Vadil Fonseca, fui procurado por alguns moradores, os moradores relatam através de fotografias e eu pude estar lá, ao qual eu estive junto com a Tatiana também, a Tatiana uma grande amiga, mãe do Daniel. A gente conseguiu detectar algumas situações que precisam ser realizadas também, a gente espera que a nossa indicação seja atendida. queria parabenizar também o grupo de pais que tem desenvolvido um projeto social lá no João Dias, do Expressinho Kids, capitaneado lá pelo Gomes, Nayara, Lele, Netinho, Igor, ao qual alguns amigos, vereadores aqui também, estão próximos ao projeto. Eles estão capitaneando para que faça, assim como foi feito lá no bairro do Cambota, a reforma do vestiário do Cambota, a manutenção do campo do Cambota, o pessoal do João Dias está buscando solução para que a área de lazer deles, a quadra, possa ser reformada, e está sendo um trabalho muito bacana, onde está trazendo as crianças, está trazendo a família a utilizar aquele espaço que por um tempo foi esquecido, mas tenho certeza, a prefeitura também lá essa semana já foi, já realizou a parte da limpeza, um pedido que a gente fez junto ao Fabinho de Quirino também, foi tudo organizado, e se Deus quiser, aquela quadra lá poderá ter um pouco mais de dignidade para aquelas pessoas. Então, parabéns aí, pessoal do Expressinho 15, por essa ação de políticas públicas que está realizando para melhoria da prática esportiva no bairro, assim também eu parabenizo a equipe do Cambota lá também, que fez um bom trabalho lá junto à reforma do vestiário. Queria também aqui falar um pouquinho sobre o asfalto, a gente vê os asfaltos chegando, a gente teve o contato do prefeito, o prefeito fez o contato informando que o asfalto chega no Espala, é uma briga aqui, tanto do David, quanto do Minha também, o David já vem de outros mandatos já brigando pelo asfalto no Espala, a gente sabe da importância desse asfalto que vai ter lá para os moradores, mas a importância também do asfalto não ser nas suas pessoas, mas que ele seja colocado e que a gente possa ter cuidado ao colocar esse asfalto também, por causa que a gente tem algumas situações de bueiro. Eu me lembro, no São José das Palmeiras, quando foi colocado o asfalto, muitos bueiros foram tampados e aí, como é uma parte alta, a água, para escoar, ela sempre para embaixo, então os moradores de baixo sempre podem ter problemas. Então, a gente pede, vou acompanhar de perto a obra, quero agradecer ao prefeito por estar atendendo ao bairro, de tamanha importância para a gente que transita lá em cima, aqueles moradores lá que sofrem muito com aquele asfalto que já está há um bom tempo danificado, mas tenho certeza, como o próprio Pedro diz, as melhorias têm acontecido, a pandemia acabou, atrasou algumas coisas, mas, se Deus quiser, como a gente tem falado, quando se tem diálogo, quando se tem um bom entendimento e quando a gente busca avisar uma parceria para atender o coletivo, para a população lá fora é o que mais importa. No mais, queria deixar aqui também um abraço para o amigo Ayrton, para a Carol, que fizeram uma bonita cavalgada no encerramento da festa de Nossa Senhora das Graças, que aconteceu na paróquia São Sebastião do Monte Douro, um momento de muita fé, muita devoção, aonde foi um encerramento com um brilhantismo. Então, a gente finaliza aqui a nossa fala de hoje, desejando a todos aí uma boa noite e até quinta-feira. Vereador David Nogueira. Boa noite, presidente, senhores vereadores, assembleia que nos assiste, hernautas que acompanham a nossa sessão. Presidente, o primeiro assunto que quero trazer à tribuna hoje é agradecer à mesa, a V. Exª, como sempre, conduzindo nossos trabalhos, pela autorização para que, sexta-feira, a gente possa realizar aqui na casa um seminário sobre o novo marco legal do Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que foi um avanço, talvez o maior avanço na questão de proteção e bem-estar animal dos últimos cinco anos que a cidade de Valença pode proporcionar. Foi uma ação que, a princípio, a autora do projeto e da lei foi a vereadora Michele Cabral e que foi fundamental a participação da Câmara na mediação dessa situação em que a Prefeitura entendia existir uma inconstitucionalidade, nós entendíamos que ela poderia ser sanada e não existia uma ponte, não existia uma mesa para que pudesse se colocar todos de frente e chegar a uma solução. A Celeste teve essa sensibilidade e franqueou a vinda das procuradoras do município aqui e podemos explicar para ela a importância de se ter a lei e ela ser mantida na sua integridade nos seus artigos. e isso avançou e hoje ela está na Comissão de Justiça e Redação na qual presido por cinco anos e agora na sexta-feira nós vamos poder convidar todos os protetores, cuidadores, as pessoas envolvidas no tema para que venham até a nossa casa e discutam sobre a melhor forma da aplicação da lei. Eu, como produtor legislativo, a gente vê aqui sendo feitas e aprovadas várias leis mas a gente peca muito na aplicação da lei. A gente tem deixado de lado a aplicação da lei então esse seminário visa isso que as pessoas possam entender a lei e aí já vai já vou deixar também um pedido à Câmara ao presidente para que depois possa confeccionar alguns exemplares da lei impressos para que possam ficar nas ONGs e para as clínicas veterinárias para que possa também esse código ser disponibilizado também com os protetores com a faculdade de veterinária para que eles tenham em mãos ali e saibam aonde se socorrer aonde encaminhar os animais e aonde denunciar a questões de maus tratos e questões que possam ofender o bem-estar animal. Então vai ser encaminhado presidente por meio de memorando para que a gente possa aí também a Câmara possa ser mais uma vez então completar aí também mais uma vez sendo mais ainda útil a sociedade na confecção dos códigos municipais após a aprovação regular aqui da casa. Dito isso presidente queria também fazer um apelo ao prefeito Fernandinho Graça a toda a equipe da secretaria de serviço público a gente todo ano tem uma proposta de também fazer uma iluminação na praça do São José das Palmeiras na praça Emília Januzzi já há cinco anos só no período da pandemia que nós não fizemos já fizemos a compra de algumas lâmpadas aos moradores estão envolvidos na ornamentação e a gente sempre faz de forma muito humilde mas com o coração muito aberto para o período de Natal e eu já fiz mais ou menos uns cinco pedidos ao Fabinho da Limpeza ao Paulinho da Luz ao pessoal da Poda para que possam lá dar um trato na praça e me chama atenção porque nos quatro anos em que fui base do governo e ajudei a aprovar tantas coisas aqui era um pedido e resolvia e esse ano estou encontrando dificuldades porque não concordo com algumas coisas que são feitas na política desse governo e me coloquei como oposição mas isso não pode ser um impedimento para o prefeito negligenciar serviço aos moradores do bairro São José Palmeiras a gente precisa demais que o prefeito possa olhar questões como essas com um olhar de sensibilidade de gestão então é um pedido que faça um apelo ao prefeito Fernandinho Graça e a equipe de limpeza da prefeitura para que envie essas pessoas para que façam ali a roçada a caiação e que possam aí fazer um final de ano com a praça mais limpa com a praça mais iluminada e estou pedindo para colocar as luzes da rua porque as luzes dentro da praça eu vou pagar do meu bolso e vou colocar então se o prefeito fizer só a parte dele ele já vai estar ajudando para caramba ali a nossa comunidade ali do bairro São José Palmeiras do entorno da praça ali a gente sabe que tem um contrato bom que é feito com a prefeitura e a empresa de limpeza a gente sabe que os números são positivos ali nós temos um volume bem grande do contrato pedi a cópia integral do pagamento do último pagamento do contrato e vou aguardar tenho certeza que o prefeito vai ter essa sensibilidade por fim queria aqui também falar a questão do asfaltamento festejar junto com todos o início e a continuidade do plano municipal de asfaltamento e calçamento urbano iniciado aqui nessa casa no ano 2019 através de uma indicação legislativa minha em que a gente propunha ao prefeito com o uso do dinheiro que a câmara saiu um investimento no asfaltamento e calçamento urbano da cidade eu e Pedro montamos um projeto ainda que falava da compra de uma usina de asfalto que a gente entendia que naquele momento poderia ser também uma solução mais eficiente chegou-se até a ver o preço da usina em juiz de fora né Pedro e pensou-se melhor e fez o convênio com a Ampar ainda naquela época e eu fico muito feliz porque só naquela primeira leva do plano municipal de asfaltamento e calçamento urbano consegui emplacar duas ruas uma das piores ruas de Valença que era Silvino Silva e depois a rua João Pereira que é a rua que passa por trás do brisolão de São José dos Palmeiras e hoje tive a notícia também da equipe do governo de que vai ser feita o assaltamento das ruas do Espalaum o bairro onde eu moro e que venho lutando mais de quatro anos durante todo o meu primeiro mandato e durante esse ano para que aquelas ruas possam ser asfaltadas tive o prazer de conversar com o secretário estadual de obras o Max que me convidou inclusive para um café no gabinete dele e me disse que o governo do estado também está empenhado em ampliar ainda mais esse plano aqui que foi originado na Câmara para que ele possa aumentar as ruas e isso vai para os distritos vai para os outros bairros falei com ele da importância da minha gente não esquecer a rua A do Vadim Fonseca que é uma das piores ruas de Valença então já consegui conseguindo essa vitória do assaltamento do Espalaum vou focar todos os meus esforços para que a gente possa fazer as ruas da Biquinha e a rua A do Vadim Fonseca porque são ruas que já aguardam há muito tempo o olhar do governo municipal para que sejam asfaltados e tenho certeza que isso vai acontecer de forma muito ordenada por fim hoje ainda me sobrou tempo Pedro queria falar com relação ao concurso de projetos fiz um requerimento porque tenho acompanhado de perto os passos da comissão tenho acompanhado de perto os passos do governo com relação a transição do sistema de água e esgoto em Valença e me preocupa muito eu acho que a gente venceu mais um ano com saúde graças a Deus mas a gente não viu avanço na questão da água e do esgoto a gente só vê a CEDAI massacrando a cabeça do povo valenciano eu tenho lutado de forma quixotesca de uma forma muito solitária para que essas coisas possam ser mudadas fui afastado da comissão de transição de água e esgoto por mais uma vez ter posicionamento de oposição não tenho mais acesso de forma ampla ao que realmente possa estar acontecendo tenho cobrado posicionamentos aqui da procuradoria do município de exigir a certificação do trânsito em julgado na ação principal que ocorre e que pode modificar principalmente a tarifação do valenciano hoje a gente tem uma falta de isonomia uns pagam conta outros não pagam uns tem a sua conta cortada outros não tem e a gente não consegue criar uma sequência de atos positivos que vão garantir um serviço de água e esgoto mais eficiente transparente principalmente do ponto de vista de tarifação mais justo nossa cidade ainda tem ainda tem muitas muitas situações de injustiça nos serviços públicos são ofertados a gente precisa criar uma sequência de evolução para que seja cobrado isso de uma forma mais equilibrada de uma forma mais justa porque se você entende que um paga o outro não paga um sempre vai ficar com cara de bobo e outro se sentindo esperto em cima da falha e da ausência de posicionamentos políticos mais rigorosos com relação ao que está sendo acontecido então essa foi a minha fala aí presidente obrigado mais uma vez pela paciência e por estarmos aí lutando por uma cidade melhor boa noite a todos vereador Eduardo Ávila boa noite presidente boa noite à mesa meus pares a quem nos assiste aqui no plenário e também pela internet é serei breve venho aqui até corroborar o que o nobre vereador Bernardo falou antes e agradecer aqui ao prefeito ao chefe de serviço público ao Fabinho pela limpeza lá na quadra e na UBS do bairro do João Dias foi né indicações que a gente tem feito aqui e fico muito feliz com essa participação da população porque quando começa um projeto que tem por participação e por iniciativa da população as coisas tendem a andar as coisas tendem a fluir fico feliz que participação no dia que estive lá pela primeira vez para levar um material esportivo para as crianças o vereador o Celsinho está sempre batalhando sempre ajudando o bairro isso é muito importante esse somatório de forças acho que a eleição já passou isso né é importante é trabalhar para a população e foi um passado que o mutirão da limpeza iria continuar e hoje já estava no bairro então estão fazendo o mutirão lá então quero agradecer aí ao prefeito ao Caíque e ao Fabric essa turma e não podia também de falar um pouquinho né do asfalto fiquei muito feliz por esse asfalto que está sendo feito lá no bairro de Fátima né realmente eu não pude estar lá mas pela foto igual o Pedro Graça falou parece que é um trabalho que está sendo feito com qualidade e hoje começar lá no bairro do da da Serra da Glória é um bairro que eu tenho um carinho especial tive 16 votos lá no bairro da Serra da Glória então essa parceria é importante é um convênio que foi assinado lá no começo do ano né com parceria do governo do estado da prefeitura essa parceria do deputado André Correia deputado final Luiz Antônio isso que tem feito essa parceria da Câmara tem feito as coisas evoluírem e chegar aonde nunca se chegou né então isso é muito importante fica feliz e se Deus quiser estamos na expectativa de chegar algumas ruas lá também do distrito junto assim com o vereador Arnaldo e se Deus quiser também vamos poder dar essa essa feliz notícia aí para a população lá e hoje foi um dia muito feliz foi muito feliz para mim porque desde o início do ano desde o início do mandato estava em contato com o MRS né todo mundo lá no distrito e todos aqui em Valença sabem daquela daquela situação que foi do fechamento da ponte a população né junto com a MRS ficou com digamos assim com a relação estendida enfim eu acho que essa parceria com a empresa que corta o distrito eles querem ajudar sempre se colocaram a favor de se fazer uma parceria junto com o município para atender o distrito naquele período do início do ano ainda não podia ter reuniões presenciais fizemos algumas fiz alguns projetos e veio por e-mail depois veio a reunião e graças a Deus na última sexta-feira eu pude ter uma reunião online junto até com o professor Rafael que é o secretário né de assistência social e o Rafael Lucas que é o presidente da associação de moradores e representante de institucional da MRS onde ficou acordado fez no primeiro projeto era se eles poderiam nos ajudar com o material para a recuperação da subprefeitura que em cima tem o CRAS uma obra que ficou parada há dois anos e a gente precisa acelerar essa obra até para entregar um patrimônio público para a população é entrada do distrito e sem contar que você diminui dos cofres públicos porque você tira hoje o CRAS ele está numa situação de uma casa alugada então você diminui essa arrecadação para a prefeitura fico muito feliz chegou lá todos os materiais que a MRS mandou para a construção para fazer essa obra e a parte agora da mão de obra fica por conta da parceria com a subprefeitura também vai ajudar junto com o subprefeito lá o Cascata enfim junto com o pessoal do município então hoje é um dia muito feliz e se Deus quiser tem um projeto também em andamento que fez parte desse dessa conversa mas eu não posso passar agora porque eu só gosto de confirmar quando quando tudo dá e tudo der certo mas se Deus quiser um projeto para os jovens a partir do ano que vem então acho que o ano está chegando né Celsinho como você falou a gente tem que fazer uma análise fazer uma retrospectiva daquilo que a gente fez daquilo que deu certo daquilo que avançamos e daquilo também que não avançou para ver alguns pontos que a gente errou então eu estou muito feliz com esse primeiro ano até o dezembro ainda temos algumas notícias boas se Deus quiser para a população e é o é tempo de plantar e é o tempo de colher então acho que a gente plantou sementes boas no início do ano e agora a gente está colhendo e assim vai ser se Deus quiser por todo o mandato no mais é isso uma boa noite a todos vereador Eduardo Rank boa noite presidente boa noite mesa nobres colegas todos aqui presentes a todos que nos assistem pela internet como presidente da comissão de saúde não deixo nunca de falar sobre o covid-19 se é o seguinte sabe doutor Eduardo Ávila a pandemia não acabou e estão e está piorando as coisas como vocês podem ver já temos dois casos não sei se vocês viram nós já temos dois casos da Omicron em Guarulhos isso me deixa muito preocupado como médico na nossa cidade mas eu tenho certeza que a gente fazendo uso de máscaras o álcool em gel o afastamento né então acho que tudo vai dar certo então vamos lá a nossa atualização da bandeira continua sempre amarela hoje na semana por enquanto a ocupação de leito do TI nós temos 5% o óbito na última semana nós tivemos um óbito novos casos na última semana nós tivemos quatro e leitos clínicos nós temos 27% o Pedro uma coisa que eu acredito que vossa excelência tem visto também nas redes sociais uma coisa que está tendo muitas dúvidas são a respeito das doses a primeira dose de 12 a 18 anos ou mais no Instituto de Educação a segunda dose AstraZeneca no Instituto Coronavac no Instituto e a Pfizer no Instituto isso tudo são as segundas doses a dose de reforço com 18 anos ou mais idosos imunossuprimidos e demais população que é feita no Instituto então está tendo algumas algumas pessoas estão tendo muitas dúvidas e vem sempre aqui no meu privado no WhatsApp redes sociais mandando fazendo perguntas então gostaria de estar pedindo aqui fazendo um apelo ao nosso secretário de saúde que possa estar fazendo um vídeo e estar explicando melhor até para a população hoje um projeto perdão um requerimento que nós fizemos é sobre as unidades de saúde que é o nosso projeto de recesso o que é o nosso projeto de recesso aqui nós iremos parar né mas nós iremos continuar eu solicitei o endereço de todas as unidades de saúde de Valença os pochinhos tá porque nós estaremos indo em todos os pochinhos fazer o que nós estaremos fiscalizando e ouvindo a população o que está precisando em cada pochinho a gente recebe né no mensagem que tem pochinhos que estão a mil maravilhas mas tem pochinhos que está tendo algumas dificuldades então a gente quer a gente não quer que prejudicar o governo a gente quer o que ouvir a população e a gente como médico como presidente da comissão de saúde está levando para o nosso secretário de saúde algumas alguns projetos algumas melhorias né porque eu acredito que tem bastante bastante coisa para fazer então a gente ouvindo a população como eu sempre falo quanto mais a gente ouve menos a gente erra e a gente quer trazer o que melhoria para a população trazer mais dignidade então nós estaremos nesse recesso indo em todas em todos os pochinhos de saúde ouvindo se está tendo médico se não está tendo médico se nós temos agentes de saúde se nós temos enfermeiras técnicos de enfermagem então nós precisamos disso ouvir a população um outro projeto aqui que a gente vai entrar aqui que é um projeto de comemorativo em Valença o dia comemorativo em Valença a gente sabe que a cultura tem crescido bastante na nossa cidade é sobre o projeto de lei antigo mobilista o que que é isso? nós temos aqui em Valença a maioria bastante pessoas que tem aquele carro antigo né que vai passando de geração em geração então a gente quer quem sabe trazer essas pessoas para poder não deixar morrer aqueles carros antigos que a gente gosta né não deixar morrer então a gente está querendo trazer isso mais para Valença eu quero parabenizar essa moção de aplausos ao clube carburados no qual o nosso presidente é o Endel tá então se Deus quiser for aprovado esse projeto nós podemos até parabenizar e realizar um grande evento com fechamento de ruas mas sempre mantendo aquela aquele afastamento sempre usando o uso de máscara e gel álcool em gel uma outra coisa que eu quero aqui dizer também sobre a moção de aplauso da senhora Denise Jesus Silva Souza quando eu falo da Denise não quero só falar da Denise eu quero deixar bem claro a secretaria de administração todas obrigado pelo profissionalismo pela ética e pela dedicação vocês têm feito na nossa cidade agora Celcinho e nobre vereador também Pedro sobre o asfalto da Serra da Glória meu pai tinha um sítio lá há muito tempo em 1999 e a gente sabe da dificuldade que era para estar lá os moradores sempre sofrem eu cheguei no bairro de Fátima vimos como o nome vereador Pedro falou um asfalto muito bom e graças a Deus os moradores lá da Serra da Glória terão estarão também tendo esse benefício então eu tive na sexta-feira na garagem sete horas da manhã falando com o prefeito e pedimos também que quem dera se pudesse aquele asfalto chegar até o final mas é muito difícil então mas nós pedimos uma patroa que possa estar passando mas como nós vamos entrar agora no tempo de chuva é porque é só a partir de abril e maio mas eu quero parabenizá-lo o prefeito por mais esse asfalto de Santa Ró na Serra da Glória porque os moradores lá merecem e é um asfalto pelo que estou vendo de qualidade pelo menos foi feito lá no bairro de Fátima é de qualidade espero também que várias ruas também possam ser assaltadas no mesmo nível nós recebemos também um telefonema da da senhora Ana Cristina Rufino pedindo que a gente possa estar fechando ali aos domingos a parte da avenida a parte de ciclismo a gente sabe que na pandemia o ciclismo aumentou muito na nossa cidade então tem crescido cada dia mais e mais mas a gente depende junto nós entramos com essa indicação e entramos lá com o DR também a gente precisa que o DR possa estar liberando para a gente eu quero parabenizá-lo aqui também o senhor Giovanni pelo evento que fez esses dias tá então parabéns agora eu estive conversando hoje com o doutor Eduardo Ávila doutor Ailton também estive conversando passei para eles agora estive conversando com o secretário de saúde a respeito Pedro do carnaval de 2022 o que que acontece o secretário falou para a gente que vai montar uma reunião tá junto com os vereadores aqui da comissão de saúde junto com a Unimed e junto com a Unifar para ele poder estar ouvindo todo todo mundo e chegar num denominador comum nós temos visto aqui também que várias cidades estão fechando não haverá não haverão o carnaval tá então estou passando para a população que eu conversei com o doutor Marcio Petrilo ele fará uma reunião conosco depois ele estará decidindo para passar para a população valenciana uma outra situação também Pedro como líder do governo sobre a rua Getúlio Vargas 938 lá no Cruzeiro onde caiu aquele carro como é que ficou como é que vai ficar entendeu então eu gostaria que o senhor pudesse estar nos ajudando também porque nós iremos pedir aí a defesa civil um laudo para que a gente possa tomar as devidas providências que eu imagine o susto que aquela família deva ter tomado de madrugada ali então o senhor Rondolfo que é morador lá da casa me perguntou então Pedro gostaria que o senhor possa estar nos ajudando também tá eu ia até falar também Pedro você já falou também a respeito dos exames e remédios então eu ia perguntar que a gente está precisando urgente mas você já falou também que haverá uma live né só que não prestei muita atenção não sei se vossa excelência falou qual será o horário amanhã às 16 horas fale com o secretário ok obrigado e sobre o centro de imagem logo no começo também nós pedimos aqui eu estive conversando com o nosso presidente aqui o Naldo achou muito importante a gente solicitar na época lá a UPA o centro de imagem é muito importante para a Valença por que eu digo que é muito importante porque esse centro de imagem Pedro a gente vai fazer com que a população os pacientes não precisam ir agora lá para o Rio de Janeiro estar fazendo esses exames então esse centro de imagem aqui em Valença será muito importante para a Valença então eu gostaria que o secretário possa estar passando para mim e depois estar passando para a população também quando se há uma possibilidade quando que haverá feito essa esse centro de imagem a gente está aguardando ansioso e está querendo que sempre trazendo mais dignidade para a nossa população de Valença no mais uma outra coisa também muito importante Pedro estou sempre aqui mencionando vossa excelência por ser o líder do governo a respeito dos semáforos de Valença acho que a gente poderia pensar no jeito assim ou funciona ou então a gente possa estar retirando porque eu acho que é muito importante já que já está ali colocado que possa funcionar a gente pode estar aqui nós vereadores pode estar chegando a um acordo aqui comum e pensando ou tira ou a gente coloca para funcionar e uma outra coisa também Pedro a gente tem visto aqui também eu acredito que todos os vereadores passam por esse problema os moradores de Valença também é a respeito do ônibus às seis horas da tarde eu acho isso é muito trânsito mas eu tenho certeza que nós vamos chegar aqui num acordo comum no mais presidente só um minuto quero agradecer a população de Valença nós estaremos indo ouvindo vocês estaremos em todos os pochinhos a parte de saúde pode contar com a comissão de saúde aqui eu como presidente estarei lutando por vocês não deixem de usar máscara usem álcool em gel porque a pandemia não acabou no mais tenha todos uma boa noite fique com Deus obrigado presidente quero agradecer a todos os funcionários aqui a Michele Sampaio Douglas Rosângela Daniel Rogerinho Wendel que sempre faz essa casa aqui e está tocando bonito parabéns estamos diferentes um abraço vereadora Fabiane Vasconcelos boa noite presidente boa noite meus pares vereadores boa noite especial a todos os colaboradores dessa casa legislativa a quem os assiste nessa noite aos que estão aqui presencialmente o nosso agradecimento em especial bom presidente nessa noite trago aqui algumas realizações né e alguns feitos que a gente trabalha aí cada um a sua maneira mas eu não poderia deixar de registrar a minha maneira de trabalhar a minha maneira de me posicionar e muitas das vezes um trabalho sempre respeitando principalmente os meus colegas que são vocês vereadores eleitos exatamente como eu legislatura 2021 e 21 2024 mas a gente tem que trazer também algumas das nossas ações fazer o registro que muitas das vezes algumas pessoas são contra mas a gente também se não fizer os nossos registros muitas das vezes o nosso trabalho não aparece e aí sim a gente tem uma palavra que é muito falada aqui nessa tribuna inclusive contra o meu trabalho que é subestimar subestimar nada mais é que você não acreditar e você não aceitar o que você está vendo principalmente com relação ao meu trabalho então eu fico muito tranquila quando eu vou até as pessoas principalmente e coloco em pauta tudo o que eu trabalho no que eu trabalho no que eu acredito durante cinco anos de mandato exatamente aí trazendo à tona todo um legado do meu marido que vocês muito conhecem Fabrício Vasconcelos então a gente está aí casado já quase 21 anos e eu nada nada mais sou que um coroamento dessa representatividade do Fabrício então eu muito honrada faço isso e aí quando a gente busca as nossas realizações a gente fala e quando a gente fala a gente sabe o que está falando então uma das questões que a gente também traz à tona exatamente em 2019 quando o nosso DPO de conservatória foi retirado de uma maneira um pouco abrupta até mesmo para a população aquele distrito que se dizia com cinco vereadores eleitos eu fui eu fui a única vereadora presente ao ato da retirada do DPO e imediatamente me coloquei à disposição da população imediatamente me coloquei em contato com toda a equipe do governador eleito à época governador Wilson Witzel na qual eu apoiei e acreditei que seria uma renovação para o nosso estado do Rio de Janeiro bom então a princípio naquele ano de 2019 logo em seguida nós começamos o nosso trabalho com inúmeros pedidos inúmeros requerimentos também estive presente com o prefeito Fernandinho Graça e alguns vereadores na inauguração há cerca de sete meses mais ou menos do BPRV de Santa Isabel lá também a gente entrega um ofício em mãos aos comandantes e logo em seguida nós tivemos aí uma reunião somente eu prefeito Fernandinho Graça e os dois comandantes inaugurando o DPO de Santa Isabel nesse momento a gente tem a grata surpresa e que realmente todo o nosso trabalho seria coroado com a volta do DPO para a rodoviária de conservatória então a gente fica muito feliz hoje mesmo fui contactada pelo Silva Cruz na qual vamos realizar lá uma reunião reunião em conservatória trazendo a população todo o enganjamento e o desdobramento dessa situação e a população de conservatória terá o seu DPO realmente colocado voltado vai ser colocado aonde a gente acha estrategicamente nunca deveria ter saído para trazer essa segurança para todas as pessoas bom e mais adiante a gente tem aí também um gesto prefeito Fernandinho Graça na qual ontem foi um dia muito produtivo para a gente eu me coloquei à disposição e a gente tem uma reunião na garagem com a equipe técnica do secretário Max Lemos que hoje brilhantemente o presidente da casa entra aí com esse título de cidadão valenciano e ele teve esse carinho especial com o nosso mandato com a nossa pessoa porque a gente se colocou com os projetos maiores com os projetos mais adiante do que na verdade a gente hoje representa então eu também já agradeço de antemão e que Valença tenha ações agora positivas principalmente desse todo esse movimento que a gente está vendo de ruas que serão recapeadas e ruas que serão asfaltadas ou seja que nunca tiveram calçamento na qual pessoas décadas e décadas sofrem aí com essa colocação desse calçamento uma atitude uma ação tão necessária para a qualidade de vida das pessoas para a mobilidade das pessoas dos veículos a gente sabe que é um instrumento transformador na vida das pessoas esse calçamento então o prefeito Fernandinho Graça recebe a gente na garagem a equipe técnica do Max e nós fazemos aí um trajeto ontem o dia inteiro até as 10 horas da noite marcando determinados locais que a gente vê a necessidade dessa pavimentação um deles um deles né seria aí ruas do BNH loteamento Santa Lúcia respeitando a gente sabe que tem vereadores aqui da casa e eu me comprometo com vocês daqui de estar trazendo essa felicidade junto com todos vocês só uma parte vereadora mas é muito importante com certeza foi o primeiro local que eu fui vereador parabéns obrigado então eu me comprometo a dividir com vocês vereadores são 12 vereadores da casa uma coisa que eu aprendi e aprendo né sempre com meu velho pai é o respeito então eu tenho muito respeito por cada excelência que aqui está sentada junto comigo então eu vou trazer essa felicidade para vocês vereador que estiver junto lá com a gente para inaugurar não tem problema vamos todo mundo e a gente luta por isso mesmo as portas da secretaria foi aberta através do nosso mandato através dessa composição na qual Valença pode Valença pode e merece forças sempre lutando pelo nosso município e é isso que a gente vai levar até o fim então a gente foi no volteamento Santa Lúcia Ruas do BNH João Dias Varginha Conservatória Santo Isabel e aí lá então nós fizemos aí algumas situações não poderia deixar o distrito de Juparaná senão eu levo um puxão de orelha aqui distrito de Juparaná são algumas felicidades que nós vamos trazer não vou prometer aqui e não prometo não faço esse tipo de colocação a população que espera dessa vereadora algum tipo de promessa vai ser feito vamos fazer não esquece não trabalho dessa forma eu trabalho com resultado graças a Deus então é por isso mesmo que eu estou aqui eleita novamente 869 votos vou continuar respeitando a cada um de vocês que votou nessa vereadora outros assuntos da noite que eu trago vou passar rapidamente Mara Medeiros secretária de educação a gente faz aí esse apelo pessoas de Santo Isabel conservatória loteamento estão necessitando de realizar suas provas finais na UGB e na FA então a gente traz à tona esse assunto hoje um assunto de suma importância e as pessoas não tem como vir por conta da gente sabe da precariedade de horário de ônibus não tem como vir fazer suas provas então o prefeito Fernandinho como sempre se debruçando aí para trazer essa solução para vocês alunos de conservatório de Santo Isabel para estar executando as suas provas outra situação muito triste foi no dia 19 de novembro eu tenho certeza que o professor Rafael que tantas vezes estava aqui nessa tribuna tantas vezes nessa cadeira junto com a gente também cobrando e lutando por melhoria na vida das pessoas Mocotó foi uma figura de conservatória todo mundo conhece esse pedido que veio à tona é da funcionária pública Cacá todo mundo conhece a Cláudia Oliveira da subprefeitura na qual passa esse pedido para a gente e esse triste relato do que aconteceu com o Mocotó o Mocotó chegou em conservatória simplesmente dentro de uma urna sem qualquer tipo de ornamentação então a Cacá como sempre muito sensível procurou lá todas as pessoas que pôde ajudar a colaborar correu comprou um PNT comprou flores de plástico e deixou o Mocotó lá seguir em frente e a família dele ser honrada aí com um funeral na medida do possível e a outra situação que a gente vai discutir com o nobre vereador que pediu aí essa discussão é o fechamento do túnel a gente participou de uma cocriação ativamente são cinco dias de duas às seis da tarde e uma das reivindicações é o fechamento do túnel que chora a gente vai levar isso adiante e a gente vai estar aqui para discutir obrigado presidente antes de encerrar a sessão eu vou pedir a compreensão dos senhores vereadores aquele que não responder a chamada no tempo hábil que não simplesmente assine a livre de presença é preciso registrar a presença para que a gente possa ter uma uma câmara organizada e sobretudo uma câmara que seja respeitada eu agradeço aqui ao prefeito municipal Luiz Fernando por dar a graça pelo reconhecimento ao citar a instituição câmara municipal nas suas postagens porque ele reconhece que teve um desgaste com isso mas é necessário esse reconhecimento haja visto que nós tivemos o prazer de acompanhar o prefeito em três reuniões no Rio de Janeiro ele teve a coragem também de ir e de conseguir além de outros benefícios que já está programado né de avançar na questão do asfalto eu não vou de maneira nenhuma quando acontecer de chegar no distrito de ser covarde o suficiente de não incluir o nome do Eduardo Ávila em todo e qualquer ato que venha a ser acontecer de Paraná todo e qualquer ato que aconteça lá eu vou dividir os méritos reconhecidamente com o vereador Eduardo Ávila porque ele participou ele foi vereador suficiente para me convidar para um ato e eu serei vereador suficiente para convidar também para outro ato a gente tem que trabalhar em conjunto para que aquelas ruas sejam asfaltadas sejam calçadas concretadas o que seja dois vereadores unidos podem fazer muito e é isso que eu estou tentando buscar esse entendimento para que a gente não tenha desgaste junto a nossa comunidade que é Barão de Paraná chegando na cidade de Valença a gente vê eu não posso também deixar de reconhecer os méritos da vereadora Fabiana Vasconcelos ontem o que ela disse foi pura verdade ela se desdobrou ao receber uma pessoa em Valença e ela ficou até tarde da noite medindo algumas ruas juntamente para aumentar o quantitativo que já temos temos a programação Barra de Fátima Serra da Glória Cruzeiro e outros pedidos que talvez não chegue para esse ano mas tivemos a liberdade e o prefeito autorizou que a gente medisse essas ruas para que aumente o quantitativo de asfaltamento das ruas de Valença e a gente não pode perder esse momento independente de qualquer que seja a política independente de quem que sejam os candidatos que priorizam o seu mandato a gente também tem que priorizar a cidade acho que a cidade tem que estar em primeiro plano depois a gente coloca as campanhas políticas posteriormente quem vai reconhecer o trabalho de cada um será a população ela vai reconhecer de que forma da forma que a gente vai conduzir os trabalhos diante de que os eleitores nos ofertaram o que que é um trabalho feito com dignidade com respeito com moral e a gente tem procurado fazer isso o que eu tenho procurado libertar é o mandatário exclusivo de somente um grupo político eu não acho que isso é importante a gente vive uma cidade recheada de eleitores uma cidade que pode ganhar muito e para tanto eu apresentei hoje aqui um projeto de resolução concedendo ao Max Lemos o título de cidadão valenciano quem é Max Lemos Max Lemos foi prefeito de Queimados que fez daquela cidade que a minha família 80% da minha família é de Queimados uma cidade que vivia de poço e hoje ele teve 86 quando ele largou a prefeitura 86% de aprovação só ficando atrás 1% do André Português de Miguel Pereira e quando o Max ocupa um cargo em destaque a nossa amizade não ficou de lado eu conheço o Max desde 94 conheci o Max dentro da primeira secretaria da Lerge quando ele era assessor do deputado Jorge Pisciani e a sua amizade nossa durou e quando eu vejo um amigo posso dizer assim se destacando eu pedi a ele diversas audiências e ele concedeu uma delas eu tive com o vereador Hank Nova Iguaçu a primeira e ele fez de tudo para que a gente caminhasse junto e eu falei Max eu preciso muito de serviço dentro de Valença e ele está trazendo alguns serviços e a gente não pode deixar de reconhecer e por isso que eu estou ofertando ao Max o título cidadão e ele disse que vai vir buscar o título aqui na Câmara e a gente vai trocar figurinhas a cidade ganha e o Max sai daqui com o título cidadão então é importante que a gente reconheça o trabalho do Max a gente vai ter oportunidades de levar isso ao conhecimento do cidadão valenciano o que representa cada qual vai defender a tua bandeira mas eu acho importante a gente aproveitar desse recurso da CEDAI o que a CEDAI vai gastar isso mesmo o Estado vai gastar o que não tem que gastar um pouco aqui em Valença o que tem que ser limitado o que a gente puder explorar a gente deva explorar o que a gente puder trazer a gente deva trazer esse momento vai passar quando chegar no final do ano de 2022 concluído as eleições pós-CEDAI eu não sei que o Estado o que será do Estado do Rio de Janeiro o que será do Estado então eu estou trabalhando com esse pensamento que a gente tem que aproveitar os momentos volto a agradecer ao prefeito Luiz Fernando do Estado da Graça e dizer aos servidores que eu estou preparando uma cartilha para saltar e entregar nas mãos dos servidores falando dos quatro pontos polêmicos que a gente votou aqui primeiro foi aumento da alíquota explicar as razões o que ficou um disse-me-disse danado como se a gente tivesse sido votado uma matéria inconstitucional na verdade nós votamos pela Constituição então será explicado dentro da cartilha além de passar uma pincelada na revisão salarial que nós aprovamos dois professores depois citar a desaposentadoria de alguns servidores que foram suspensas e também torcer para que venha o projeto de lei concedendo aumento ao pessoal administrativo e para tanto nós pedimos o impacto financeiro para que o prefeito encaminhe até o dia 22 de dezembro a esta casa um projeto de lei concedendo aumento para o pessoal administrativo com data a partir do dia 1º de janeiro de 2022 é o que a gente espera e que a gente tem que deixar claro para os servidores porque eu vi uma postagem onde os 10 vereadores foram duramente criticados achando que nós votamos ilegal então eu quero provar a todos os servidores que nós votamos numa matéria extremamente legal e constitucional não fizemos nada fora da lei fizemos dentro da lei e terminando passa a chamada de senhores vereadores para entrarmos na ordem do dia vereador fábio antônio vereador josea mauri vereador selcim do bar vereador pedro graça vereador saulo correia vereador ailton batista vereador bernardo machado presidente vereador dêvido de nogueira vereador eduardo ávila vereador eduardo ranc vereadora fabiane vasconcelo os dois vereadores presentes nós temos um projeto de resolução já em segunda discussão que é as contas do prefeito que tem um parecer favorável a esse projeto as contas foram aprovadas pelo tribunal de contas com ressalvas para que esse parecer seja derrubado esse parecer do tribunal exige-se oito votos e para aprovar precisamos da maioria absoluta então nós vamos votar de acordo com o parecer da comissão de constituição de justiça e redação comissão de finanças e orçamento fiscalização referente ao parecer do tribunal de contas do estado do rio de janeiro primeiro vereador é ailton batista aprova ou rejeito aprova e quero justificar vereador ailton aprova vereador bernardo machado aprova vereador David Nogueira rejeito e quero justificar dois dois vereadores a justificar vereador Eduardo Ávila aprova vereador Eduardo Rank aprova vereador Fabiano Vasconcelos aprova vereador Fabio Antônio vereador José Amauri aprova vereador José Reinaldo aprova vereador Celcinho do Bar vereador Pedro Graça aprova e queria justificar vereador Saulo Correia primeiro vereador pediu para justificar é o vereador Ailton Batista antes quero registrar o resultado aprovado por 11 votos e rejeitado por 1 voto 11 votos a 1 vereador Ailton Batista dois minutos então coloquei já coloquei situação em outras situações para o prefeito não estou deixando aqui de ser oposição só que na minha última votação coloquei que votaria a favor se viesse aprovado novamente porque quando eu tenho um vídeo da minha campanha inclusive falando que eu era contra os vereadores irem contra o parecer do Tribunal de Contas inclusive o Rafael o professor Rafael que esteve aqui que é meu amigo pessoal eu cheguei a falar isso uma vez com ele como que vocês sem realmente ter o conhecimento vão contra então eu não acho justo realmente ir contra até porque não tem na minha equipe ninguém que tem realmente a capacidade de interagir e verificar com tanta precisão quanto o Tribunal de Contas essas contas só que só quero dizer uma coisa talvez eu coloque isso aqui até como voto de confiança torcendo para que a gente tenha uma farmácia municipal mais abastecida as escolas corretamente a gente viu que uma das ressalvas é o Fundeb novamente então tem que utilizar 25% foi utilizado 21,47% então quando nós colocamos aqui para a secretária de fazenda que eles vão ter um problema não fechando as contas de novo dentro do 25% é isso aqui que a gente está dizendo então deixando claro se o Tribunal de Contas rejeitar a próxima conta eu já estou antecipando meu voto será rejeitado se for favorável continuarei votando a partir do resultado do Tribunal de Contas a partir de agora porque eu acho que é o mais coerente de se fazer inclusive já falei quem procurar nos meus vídeos da minha campanha vai achar essa colocação lá vereador David Nogueira bom presidente para a justificativa do meu voto me sinto não isolado mas na missão na que me propus a fazer desde quando rompi com o grupo político que está atualmente no comando do Poder Executivo Municipal e quando externo meu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas e ao parecer emitido para essa casa também peço todas as vênias possíveis ao relator e aos outros vereadores que propagaram as suas manifestações mas é uma posição afirmativa da minha parte de todo meu projeto político de futuro de todo meu projeto político em não concordar com o que vem sendo feito na cidade de Valença eu acho que a nossa cidade carece de serviços básicos e de serviços importantíssimos que são negligenciados a todo dia ao cidadão valenciano que é quem está na ponta e quem merece muito mais respeito do que está sendo feito até agora então o meu voto é um voto que além de ter total discernimento e ter total capacidade técnica para análise do voto um voto do Tribunal de Contas com mais de 23 apontamentos de irregularidades um voto que foi um voto em que o Tribunal apostou em uma pandemia para poder passar a mão por cima da cabeça do Prefeito mais uma vez e aqui eu não me sinto incoerente eu não me sinto em qualquer situação diferente do que eu trabalho por quê? porque sei que o voto técnico e o voto de análise mais apurado realmente é o do Tribunal porém a prerrogativa constitucionalmente garantida ao vereador é um voto político e o meu posicionamento é político no sentido de afirmar meu posicionamento de posição hoje na cidade de Valença e de me considerar a verdadeira e a mais forte oposição na cidade de Valença hoje que pode estar aí não com o papel de uma oposição simples e rasa não simples querer derrubar ou não está como tem dito o prefeito como tem dito algumas pessoas ligadas a ele só existe um vereador que torce para o todo isso aí é uma falácia é no mínimo não conhecer o que realmente é democracia e a importância do papel de você ter uma pessoa na oposição para poder pensar diferente para poder indicar coisas diferentes e para poder ver o que os olhos do governo não estão vendo então me considero hoje uma pessoa livre um político que pode ter as suas opiniões respeitadas e principalmente poder trabalhar para uma cidade mais justa inclusiva uma cidade mais sustentável e que quer ir o bem de todo cidadão valenciano independente de qual segmento que seja obrigado vereador Pedro Graff senhor presidente nesse momento me sinto muito feliz de assistir essa votação aqui nós aqui votamos aqui um parecer do tribunal de contas onde nós temos lá auditores lógico que as contas vieram com ressalvas isso acontece é normal mas o mais importante é perceber que a política ela está está num caminho essa casa hoje está enganjada não em apoiar o Fernandinho Graça pessoa mas apostar num projeto político que seja verdadeiro que seja sólido que aconteça como realmente nós estamos vendo agora muita coisa acontecer como a iluminação como as asfaltos que estão chegando então esse voto ele vem ratificar todas essas ações entendeu para poder fortalecer isso e nós estamos ratificando também os 20 mil votos que o prefeito teve na primeira eleição e os 16 mil e 600 ou 700 que teve na segunda na sua reeleição então é mais compromisso mais entendimento Fabiane que nós precisamos acertar mais eu agradeço o voto dos pares respeito o voto do colega mas acho que essa casa unido com o executivo quem vai ganhar é a população está em primeira discussão projeto de resolução da vereadora Fabiane Vasconcelos que concede título ao senhor Adilson Adriano dos Reis Novaes em discussão não havendo quem queira discutir fica marcada a segunda discussão para a próxima sessão está em primeira discussão projeto de alteração à molecatura da rua José rua projetada do bairro Santa Helena de autoria do vereador se não me engano é o David Nogueira David não Ailton Batista não está o nome aqui mas é o Ailton Batista em discussão não havendo quem queira discutir fica marcada a segunda discussão e votação para o dia 2 encerrada a sessão marcada a próxima para o dia 2 quinta-feira se Deus quiser boa noite a todos e aí Obrigado.